Boa tarde a todos, boa tarde a todas, ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Ranieri Bassetto. Edmilson Marinho da Silva Jr., presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Carlos Bastazzini, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Sérgio Brum, presente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 15 vereadores presentes. Acordo regimental, declaramos aberta a 27ª sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2021. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, vereadores da Câmara Municipal de Bauru, iniciam seus trabalhos às 13 horas e 16 minutos. Podemos nos sentar. Ao senhor segundo secretário, para a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Em razão de questão técnicas e operacionais, já que estamos em sessão híbrida, excepcionalmente não teremos a execução dos hinos de Bauru e o hino nacional brasileiro. Questão de ordem, presidente. Definido. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e vereadores, está em discussão o pedido da dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os que forem contrários, queiram se manifestar. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Agora está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer o uso da palavra. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata da sessão anterior, por unanimidade de senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura do ofício da senhora prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Bauru, ofício executivo número 270, barra 21. Processo 16, 470, barra 17, Bauru, 27 de julho de 2021. Senhor presidente, é o presente para solicitar a vossa excelência a retirada do projeto de lei número 17, barra 21, que promove a alteração da destinação do bem público que menciona. Atenciosas, saudações, Suelen Silva Rosim, prefeita municipal. Solicito ao senhor segundo-secretário que faça a leitura de manifestação da presidente da Comissão de Ética, vereadora Estela Almagro, em relação ao suposto caso de nepotismo na Endurbi. Suposta incidência de nepotismo em caso específico. Trata-se de questionamentos apresentados por órgãos da imprensa locais quanto à suposta ocorrência de nepotismo do caso do cidadão Ivan Douglas Magalhães Alves Batista, que, ocupante do cargo de confiança de assessor administrativo da Endurbi, afrontaria a Súmula 13 do STF, bem como a Lei Municipal 4.411, de 1999, por suposto parentesco com o vereador Marcelo Afonso. A orientação jurisprudencial vinculante objeto da Súmula 13, assim restou competiada. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente ou linha de linha reta colateral por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício do cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Distritos Federal e dos Municípios, Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal, no intuito de averiguar a necessidade de instauração do processo junto a essa Comissão de Ética, quanto a eventual existência de situações funcionais constituídas em descompasso com os ditames da Súmula Vinculante nº 13 do STF. Determinou a Lei Municipal nº 4.411, de 1999, que os atuais titulares de cargo de provimento e comissão e os designados para o exercício da função de confiança no âmbito da administração centralizada e autarquia apresentem declarações de parentesco. Por iniciativa desta Presidência, a Prefeita Municipal foi oficiada através do ofício DAL-PSPLDI 98-2021 para prestar informações acerca das diligências tomadas pela Endurbi para nomeação do funcionário em questão. Em resposta, através do ofício GP 1071-21, a Prefeita ofertou cópia integral da Portaria 017, de 2021, que nomeou o Sr. Ivan Douglas Magalhães Alves, com todos os anexos que o compõem, restando as folhas 4 do referido documento, é denominada declaração negativa de parentesco. Desta forma, ausente a aprovação formal que enseje argumentação colitente com a declaração ofertada pelo cidadão. Não há que se falar em providências, por parte da Comissão de Ética, razão pela qual formalizamos apenas para registro e arquivo. Estela Alexandre Almagro. Ao primeiro secretário, para a leitura dos inventários dos projetos. Processo número 184, barra 2021, projeto de decreto legislativo que dá a denominação Praça Graziele Ioshi Nishiyama, a praça conhecida como Área Verde 1, cadastrada no setor 5, quadra 15, 13, lote 001, situada em quadras I, H e N, no loteamento denominado Conviva Bauru, minuta 65, barra 21. Guilherme Berriel Cardoso. Processo número 185, barra 2021, projeto de lei número 45, barra 21, que autoriza a suplementação de recursos por meio de transposição no orçamento do município, exercício 2021, despesas de leito junto à FAMESP, autoria prefeita municipal. Processo número 186, barra 2021, projeto de lei número 48, barra 21, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Usuários dos Serviços Públicos e da Outras Providências, autoria prefeita municipal. Atenção, senhores vereadores, há dois pedidos de audiência pública que necessitam de aprovação em plenário. Ao senhor primeiro-secretário, para a leitura do primeiro pedido. Ofício número 28, barra 2021, Câmara. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, Marcos Antônio de Souza, Bauru, 27 de julho. Vimos, por meio deste, solicitar agendamento de audiência pública para apresentação do status e do cronograma da obra e financeiro, apresentação dos projetos pendentes, atualização de quantitativo de aditivos aprovados e em análise referente ao da estação de tratamento de esgoto, vargem limpa, para o dia 10 de agosto, às 14h, na Câmara Municipal de Bauru. Sejam convocados os secretários de obras, senhor Leandro Joaquim, e o presidente do DAE, senhor Marcos Saraiva, e convidados. Procuradoria da República, PRM, Procurador Pedro Machado, Ministério Público, Promotor de Justiça, Fernando Marcelli Helene, Promotor de Justiça, Luiz Eduardo Ciuli de Castro, Promotor de Justiça, Libório Alves Antônio do Nascimento, Senhora Prefeita Municipal, Suelen Rosim, Secretário do Meio Ambiente, senhor Dorival Coral, Polícia Ambiental, OAB Bauru, Defensoria Pública, Conselho Gestor do Fundo de Tratamento de Esgoto, Arcades Logos, Com Engenharia, Caixa Econômica Federal, Acenag Bauru, de acordo com a legislação em vigor, solicitamos que sejam providenciados links para a videoconferência. Vereador Manoel Afonso Lozila. O pedido de audiência pública está em votação. Os vereadores que foram infavoráveis permanecem como estão, os que forem contrário e queiram se manifestar, aprovado o pedido de audiência pública. O senhor segundo secretário, para a leitura do segundo pedido de audiência pública. Ofício 29 de 2021. Câmara, ao senhor presidente da Câmara Municipal, Marco Antônio de Souza, vimos por meio deste solicitar o agendamento de audiência pública para discutir a apresentação do projeto, diretrizes e cronograma para concessão da iluminação pública em Bauru. dia 17 de agosto, às 14 horas. Solicitamos que sejam convocados à Secretaria de Obras, senhor Leandro Joaquim, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, senhor Charles Rodrigo, Secretaria do Meio Ambiente, senhor Dorival Coral, Secretaria de Negócios Jurídicos, senhor Gustavo Bugalho, Secretaria das Finanças, senhor Everton Basílio. Sejam também convocados, convidados, Prefeita Suelen Rosim, Chefe de Gabinete, Patrick Rafael, Conselho do Município, Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, CADEM, Conselho Municipal de Contribuintes, Conselho Municipal de Segurança de Bauru, CONSEBRU, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CONDEMA, Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, OAB Bauru, Polícia Militar, Bauru, Promotor de Justiça, doutor Henrique Varones, CPFL, senhor Carlos Eduardo Camargo, gerente de relacionamento do Poder Público e grandes clientes. De acordo com a legislação em vigor, solicitamos que sejam providenciados link para videoconferência, disponibilidade de plenário desta Casa de Leis e assistência técnica para a realização da mesma. Vereador Manuel Afonso Lozila. O pedido de audiência pública está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários que irem se manifestar, aprovado o pedido de audiência pública. Questão de ordem, presidente. Definido. Solicita a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido da dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os que forem contrários e querem se manifestar, aprovado a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Em seguida, de acordo com o artigo 195, inciso 8º da Lei Orgânica do Município, do artigo 86 do Regimento Interno, fará uso da tribuna o senhor Reinaldo César Cafil, presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru, falará sobre os trabalhos realizados pela CIB nos últimos 90 anos e terá regimentalmente o tempo por até 10 minutos. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Gostaria de, em nome do presidente do Legislativo, meu caro vereador Marquinhos de Souza, cumprimentar todos os vereadores e colaboradores dessa Casa de Leis. Quero estenar meu agradecimento especial à vereadora Chiara Ranieri, que viabilizou o pedido de moção, que vai ser apreciado ainda hoje, de aplauso pelos 90 anos da Associação Comercial. Estendo o meu agradecimento aos membros da Comissão de Educação e Assistência, os vereadores Coronel Meira e Serginho Brum, que apoiaram a iniciativa da vereadora Chiara Ranieri. Fiz questão de ocupar esse espaço democrático do Parlamento Municipal para valorizar os 90 anos da criação da Associação Comercial e Industrial de Bauru, comemorada exatamente nesse dia 2 de agosto. Quero dizer que eu me sinto muito honrado com esse momento. Afinal, sou bauruense, nascido na querida Bela Vista, filho de ferroviário, de feirantes. Comecei a trabalhar como engraxate, vendedor de sorvetes, office boy, e me sinto realizado em ter trilhado uma carreira que me permitisse ser, pela terceira vez, presidente dessa entidade e, mais ainda, poder comemorar na presidência seus 90 anos. A história da CIB se confunde com a história de Bauru, que comemorou ontem, dia 1º, seus 125 anos. Vejam que, quando a cidade completou 35 anos, a Associação Comercial foi fundada. Muita história. A liderança de homens e mulheres empreendedores foi a principal marca de atuação da CIB ao longo desses anos. Pessoas visionárias que viram no associativismo uma forma de mudar para melhor o ambiente de negócios. Muito além de uma disputa entre o capital e trabalho, o desempenho da CIB sempre foi pautado no sentido de criar condições para quem quer empreender e, efetivamente, atingir esse empreendedorismo na plenitude. Essa história contou com líderes, como o seu primeiro presidente, Alcides Moreira Leite, da antiga Casa Moreira, passando por Antônio Garcia, Vicente Savastano, José da Silva Mata, Horácio Frederico Pires, José Ferraz Sampaio, Paulino Rafael, Rechmed Farah, Ibrahim Salim Haddad, Itacolomi de Carvalho, João Svízero, Ibrahim Tobias, Cássio Carvalho, Benedito Luiz da Silva, Paulo Martinello, Patrícia Rossi, e eu, como disse, pela terceira vez, presidindo essa importante entidade. Pelos nomes, pelo significado de cada um na história de Bauru, já fica evidenciado o quanto a entidade é forte. Não obstante valorizar a história, a CIB tem se caracterizada pela capacidade de se reinventar. Visando representar e prestar serviços, refaz periodicamente seu plano estratégico. No início da nossa gestão, juntamente com a valorosa diretoria e com o apoio dos meus vice-presidentes, Paulo Martinello, aqui presente, e Delbrando Gozo, nós trouxemos a inovação e a cooperação como linhas de trabalho. Por sinal, a inovação permitiu, mesmo em tempos de pandemia, com isolamento e distanciamento social, que nós conseguíssemos apoiar nossos associados e a comunidade, de uma forma geral, em momentos difíceis e tensos. Nossas entregas passaram a ser virtuais e com qualidade, posto que já atuávamos nessa linha, com elevada tecnologia. São exemplos de valorização do empreendedorismo o CIB Mulher, o CIB Educa, o CIB Negócios, o CIB Orienta e tantas outras importantes iniciativas nessa direção. Também a CIB, através da nossa participação direta, com apoio total da diretoria, foi agente ativa no enfrentamento da pandemia. Além de mentorias gratuitas para associados e não associados, auxiliando, inclusive, na sobrevivência dos negócios, levamos conhecimento aos empreendedores e tivemos ainda um olhar social, como sempre foi a tônica da entidade. Iniciativas, tais como a constituição de um hall de entidades visando a abertura do hospital de clínicas, até o posicionamento firme na confecção de decretos municipais, passando por campanhas de conscientização da população, tudo isso passou a fazer parte do dia a dia da entidade. Isso sem contar as campanhas do agasalho, doação de sangue, outubro rosa, novembro azul e a bem-sucedida campanha do Leão Amigo, que auxiliou no aumento de 34% na arrecadação dos recursos, do incentivo fiscal, tanto para os fundos da criança como do idoso. E, mais recentemente, construímos diretamente para a estruturação, contribuímos, desculpa, diretamente para a estruturação da campanha solidária, que está em curso na arrecadação de alimentos. Foi a nossa equipe de retaguarda, junto com outras entidades, que criou toda a campanha e entregou à Prefeitura, e ela certamente vai ser exitosa. O evento Destaques do Ano, considerado o Oscar empresarial de Bauru, tem valorizado empresas e empreendedores que fazem a diferença na cidade. É um sucesso. Evento concorrido com mais de 800 pessoas, vai chegar na edição número 50, e que, devido à pandemia, tivemos que adiar do ano passado para esse, já adiamos para o ano que vem, mas em agosto do ano que vem, se Deus quiser, ela voltará a ser realizada. O evento Destaques do Ano é inspirador. Carlos, o tempo é curto para externar tantas realizações, e, como eu disse no início da minha fala, fiz questão de estar aqui, de maneira presencial, ocupando esse espaço democrático, para que fique registrado o nosso agradecimento à cidade de Bauru e aquilo que ela tem de mais valor, sua gente. Agradeço a todos que, de maneira direta ou indireta, contribuíram para que chegássemos aos 90 anos sendo uma entidade representativa. Ela é madura, determinada, é uma verdadeira entidade com propósito, e esse propósito é sempre servir. Sou sabedor que instituições fortes são capazes de evitar que o populismo domine a política. Em tempos de tanta polarização, de tantos extremismos, precisamos nos fortalecer. trabalhamos e vamos continuar trabalhando de maneira incansável para que a Associação Comercial Industrial de Bauru seja essa instituição forte e, juntamente com os poderes constituídos, possamos levar melhoria na qualidade de vida das pessoas. Um ambiente de negócios favorável, atuando de forma plural, independentemente de preferências ideológicas, cada um cumprindo o seu papel, certamente teremos uma sociedade mais justa e mais fraterna. Parabéns, Bauru, pelos seus 25 anos, parabéns, Associação Comercial de Bauru, pelos seus 90 anos, obrigado, Legislativo, pela consideração e abertura de espaço. Sozinhos, sempre podemos ir mais rápido, mas juntos chegaremos mais longe. Muito obrigado, uma boa sessão e obrigado pelo espaço. Obrigado, Cafio, pela presença. Em nome da Câmara Municipal, cumprimentamos o aniversário da CIB, importante instituição que presta um serviço de relevância na cidade e agradecemos a presença do Paulinho Martinello aqui também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, boa tarde. A seguir passaremos aos oradores inscritos e o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Júlio César Aparecido de Souza. Pede a palavra, vereador? Sim, senhor. E pede a palavra e a terá por até 10 minutos. Bom, uma boa tarde a todos. O áudio está bom, não é, senhor presidente? Sim, está ótimo o áudio. Uma boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais que acompanham mais essa sessão ordinária. Hoje é com satisfação e com a sensação do dever cumprido que inicio essa fala. Desde segunda-feira da semana passada, na segunda da semana passada, deu início às mudanças dos moradores do Parque Jaraguá, Ferradura Mirim, Vila Santista, para o residencial Manacás. Acompanhei todos esses, inclusive hoje, estive na Vila Santista agora no período da manhã, acompanhando mais essa mudança. Então, eu quero agradecer a todos os envolvidos nas secretarias, quero agradecer as equipes, centro de turbinose, até na interferência aqui, senhor presidente, está com um problema no áudio? Não, Júlio, está normal, às vezes, a pessoa faz algum, peço até desculpa, vou parar seu tempo aqui, até pedir para o pessoal uma contribuição, que quando a gente faz algum tipo de fala no plenário, atrapalha quem está fazendo a participação através do vídeo. Pode seguir, Júlio, por favor. Senhor presidente, eu vou até o plenário, acho melhor, está tendo interferência para mim, está difícil. Obrigado, Júlio. Nós pedimos desculpas à população que nos acompanha nesse momento, estamos com um pequeno problema técnico e o vereador Júlio César, que estava na sala dele aqui na Câmara Municipal, no seu gabinete, está se dirigindo até o plenário e fará o uso da tribuna aqui no plenário. Então, pedimos desculpas à população que está nos acompanhando nesse momento e o vereador já está a caminho. Agora sim, então, a palavra está com o vereador Júlio César Aparecido de Souza, do Progressista, que pede a palavra e a terá por até 10 minutos. Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores e a todos que acompanham essa sessão ordinária. Então, é com satisfação, com muita alegria que eu inicie essa fala de hoje e eu quero falar e eu quero falar dos envolvidos na mudança dos moradores do Ferradura Mirim, do Parque Jaraguá e também da Vila Santista, que está acontecendo agora, começou pela manhã, mas que estende ao longo do dia. Essas pessoas estão de parabéns, todas as secretarias envolvidas e além de estar acompanhando as ações voltadas para a gente tem que zelar pela vida humana e também pela vida animal e tudo correndo muito bem, os animais que, por ventura, ficariam para trás, tudo se resolveu, o Centro de Controle de Zoonoses realizou o resgate de vários animais, porque teve alguns moradores que não iam ter condições de seguir com os animais até os apartamentos, tendo em vista a quantidade de animais que algumas pessoas tinham na residência. Exemplo, eu dou da dona Cida, que eu estive com ela hoje pela manhã, moradora da Vila Santista, que tinha lá na residência dela aproximadamente 40 animais, 40 gatos. Nessa ação, é lógico que alguns animais, os gatos, eles se assustam, se embrenharam lá pelo mato, mas ela já se comprometeu, ela também, o protetor Wilker, se comprometeu a estar acompanhando ao longo dessa semana o retorno desses animais, foram resgatados quase 20 animais e uma certa quantidade fugiu para o mato e alguns foram encaminhados lá para a casa do irmão dela, mas demos o nosso máximo lá para resolver aí da melhor forma possível. Peço para que a TV Câmara coloque aí a primeira imagem. Por gentileza, TV Câmara. Nossa, hoje em dia foi corrido. Bom, pessoal, eu estive nas casas de acolhimento da nossa cidade, já agradeço os vereadores que também aqui na tribuna pediram, expuseram a situação da nossa cidade em relação aos moradores de rua, em situação de rua, e também aos animais desses moradores. fiz questão de estar pessoalmente conversando com as responsáveis de cada casa de acolhimento, segue aí os lugares que eu estive, conversando com essas pessoas, conhecendo as condições de acolhimento que, por sinal, estão de parabéns. Olha que bonito a parte lá para ficar com os animais, as camas, a parte de cima lá foi o aumento no atendimento que teve. É lógico que esperávamos o quê? Que desse continuidade lá no César em Prota, lá no estádio, mas se não aconteceu, está aqui, o serviço está sendo feito com qualidade, com respeito, com carinho e atenção pela vida humana e pela vida animal. Então nós temos que agradecer sim o que está sendo feito e que nos próximos anos, nas próximas situações de frio e é lógico, se for acontecer novamente nesse ano, que se organizem da melhor forma, que tenham um espaço maior. Eu estava até pesquisando algumas cidades da nossa região que têm um espaço maior, que está sendo feito um trabalho dentro de um ginásio, recebendo esses moradores em situação de rua com os seus animais e, de fato, o trabalho é fantástico. Por quê? Porque houve organização. Aqui segue uma foto, só segura um pouquinho nessa foto, por gentileza, TV Câmara. Essa foi a ação que estava sendo realizada lá no Parque Jaraguá, debaixo de chuva, tá bom, pessoal? O trabalho tem que acontecer. É lógico que dentro da segurança, defesa civil, todo mundo acompanhando, não vamos deixar também as pessoas olharem de forma negativa, não. tudo dentro da segurança, preocupados com a vida das pessoas e com a vida dos animais que lá estavam. Quero agradecer a Polícia Militar que esteve mais uma vez nos acompanhando em nome do Sargento Mack, toda a equipe, que, por sinal, esse pessoal aí é guerreiro, hein? Eles estão com a gente aí nas ações de maus tratos e estão aí, de fato, para defender também a vida animal. quero agradecer lá a equipe que está lá de capinha amarela, eu não vou citar os nomes porque tem mais pessoas envolvidas, mas eu quero agradecer essa equipe do Centro de Zoonoses, que é do setor de maus tratos, que todos os dias, inclusive, agora pela manhã, agora há pouco, né? Por isso que foi essa correria para vir para cá, mas estavam lá, né, realizando os resgates, estive acompanhando, todos esses dias aí, à disposição para estar cuidando dos animais aí que ficariam, tá? Ali ao lado também, a Vanessa Araújo e a Patrícia Faciolo, que são da ONG Arca da Fé, que estiveram lá também acompanhando as ações de resgate, né, dos animais e das pessoas, auxiliando também em tudo que era necessário, todos os dias. Próxima foto, por favor. Quero agradecer aí as duas Vanessas, né? São situações aí diferentes e a gente tem que deixar bem claro que aconteceram aí alguns problemas que estão dando continuidade aqui na Câmara Municipal. Quero citar as duas em relação ao trabalho que foi feito nessas mudanças. pessoas que lá realizaram um trabalho muito bem feito, acompanhei as duas Vanessas de perto, né, elas fizeram os levantamentos lá dos animais, o que dava para ser feito, doação, correram atrás também de ajudas, né, com cobertores, com ração, para as pessoas, os cobertores, também paninhos lá para os animais, ração para os animais. Então, foi um trabalho feito em equipe e um trabalho muito bem feito, sabe? Então, eu venho com uma sensação muito boa e com orgulho em estar falando para vocês aqui sobre o que aconteceu nesses dias. Pode passar para a próxima foto, por favor? Esse é o protetor Wilker, que hoje pela manhã esteve lá na Vila Santista apoiando nos resgates lá dos gatos. A gente sabe que para resgatar o gato é bem mais difícil. Eles se assustam, eles, se você não tomar cuidado, você vai se machucar. E ele estava lá correndo lá de um lado para o outro, ajudando nos resgates lá dos gatinhos que permaneceram lá na casa da dona Cida, que foram quase 20, né, para o centro de zoonoses. Então eu quero agradecer aí o protetor Wilker por estar nos ajudando aí pela garra diante da dificuldade aí que a gente se depara no nosso dia. A próxima foto, por favor. Alguns animais, algumas situações aí, né, que a gente encontra nessas ações que a gente vai em qualquer lugar da nossa cidade. Essa foto eu trago aqui para nós que até é importante a gente estar falando desse assunto porque até um tempo atrás a gente falava muito que situações assim estavam só em áreas periféricas. Mas, de repente, foi um assunto que não foi levado muito a sério. Essa situação da causa animal que é uma questão de saúde pública. Mais uma vez eu falo para vocês. Quando eu falo de causa animal, o que me vem? O que vem na minha cabeça? quando eu entro em algum barraco aí na periferia da nossa cidade, eu olho para uma criança e ela está cheia de sarna. Está toda cheia de doença porque não tem a atenção do poder público para a causa animal. Então, quando eu falo de causa animal, eu estou preocupado com as duas formas de vida, os humanos e os animais e a gente tem que lutar por isso. Inclusive, hoje, depois na explicação pessoal, vou estar falando desse assunto, eu estava acompanhando a coletiva do governo do Estado falando da causa animal, falando da saúde pública e, infelizmente, num programa de suma importância a nossa cidade não foi incluído, que é o programa Meu Pet, que é a construção de clínica veterinária gratuita com parte cirúrgica, um monte de coisa legal. Infelizmente, a nossa cidade não foi incluída nisso. É claro que até onde eu consegui, já entrei em contato lá com o secretário Marco Vignoli e vamos correr atrás, vamos tentar trazer isso para a nossa cidade, que é de grande importância, a gente tem que debater esse assunto, sabe, tem que estar andando tudo nivelado, porque se eu estou falando de vida, igual está lá na minha página, mas por que está protetor lá? Porque eu estou preocupado com as duas formas de vida, é com o ser humano e é com o animal também, a gente tem que estar preocupado com isso. Não tem como eu só falar de causa animal e não falar do ser humano. Se o ser humano não estiver bem, o animal não está bem. Vai para a próxima foto, por favor. Algumas situações de hoje de manhã, é uma situação lá do animal, Donizete lá realizando o resgate, que é o do centro de zoonoses, a próxima, por gentileza. Essa foto aqui é também lá da, próximo da rua Gesso Contígio, no Parque Jaraguá, e a gente percebe, né, a falta, né, de proximidade que o animalzinho tem com o ser humano. Vai na próxima, por favor. e lá o fundo da foto, né, aí está a Patrícia Faciolo, lá o fundo é após a retirada aí da, do morador, né, daquela residência, próximo do maquinário lá. Assim que é retirado, entramos novamente nas residências, olhamos lá para ver se não tem pessoas, porque tem pessoas que não querem sair, elas acabam ficando escondidas dentro da casa. A gente vai lá olhar para ver se tem animais também, e aí depois é feita a demolição aí da residência. Se tiver mais uma só para eu completar aqui, aqui a presença, né, do centro de zoonoses, a parte de divisão de vigilância ambiental, a próxima, por gentileza. Pessoal, e é isso, eu peço aí a minha inscrição na explicação pessoal. E muito obrigado. Ok. Agora, o próximo vereador inscrito seria o vereador Luiz Carlos Bastazzini, mas conforme preceitou o artigo 87, parágrafo 2º da resolução 263,90 Regimento Interno da Câmara Municipal, ele cede o seu tempo para o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, que pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, sou grato a Deus por mais um dia estarmos aqui, falarmos um pouco da nossa cidade, também parabenizar a nossa cidade por 125 anos, a GOL completou agora nesse último, no dia 1º de agosto, nesse último domingo, e antes de entrarmos nos problemas, gostaria de falar a respeito aqui de uma situação. Estivamos aqui na Câmara Municipal uma audiência pública para falar sobre os editais de esporte aqui da nossa cidade, que pelo 2º ano estaria sem recurso, então no 2º ano não teria recurso para o edital de esporte, para as modalidades, para as entidades, para as associações aqui da nossa cidade. tivemos uma audiência pública, tivemos no gabinete da prefeita, teve câmera que puder colocar a foto, junto com cada entidade na última semana, falando a respeito disso, juntamente com o Vanderlei, a qual faz parte do fundo municipal de esporte, do Conselho Municipal de Esporte da nossa cidade, pleiteando, junto à prefeita, que desse pelo menos algo para essas entidades, pelo menos alguma coisa, porque essas entidades não tinham nada. Pelo 2º ano consecutivo, essas entidades passaria sem recurso nenhum e possivelmente alguma dessas entidades não conseguiria nem sobreviver. Então tivemos essa reunião e agora tivemos a informação que será liberado R$ 400 mil para esse edital, para poder ajudar essas modalidades, para poder ajudar essas entidades. O que nos deixa um pouco triste é porque nós tivemos, vereador Borgo, nós tivemos essa reunião aqui, uma audiência pública para tratar esse assunto. Nós tivemos junto com a prefeita lá no gabinete para falar junto com as entidades, só que a notícia que a gente fica sabendo é pela rede social. É só isso. Então, assim, eu acho que a gente podia ter pelo menos consideração de avisar as entidades, avisar o vereador, avisar o Conselho Municipal de Esporte, só que não, as informações a gente fica sabendo, conforme aqui já noticiado pela vereadora Chiara, a gente fica sabendo pelas redes sociais. Então, quem está na rede social tem informação, quem não está acaba não ficando sabendo. Então, conversei com o presidente do fundo, do Conselho, também não sabia dessa informação, ficou sabendo porque recebemos print de tela aqui do anúncio feito pelas redes sociais. Então, isso nos dá alegria, mas nos deixa triste que ainda falta essa interação e essa sensibilidade e também eu acredito que, vamos dizer assim, uma consideração para aqueles que estão tratando do assunto. Eu vou pedir também para que a TV Câmara, se possível, colocar um vídeo para a gente. 6 horas da manhã, gente que chegou às 5 horas no posto do Nova Esperança. Não, 5 horas não. 4 e meia. 4 e meia. Aí, prefeita, o que adianta você sair de madrugada para catar gente na rua e largar o povo na fila 4 e meia para conseguir uma vaga para clínico geral? Esse é o posto do Nova Esperança, prefeita. O que você está fazendo? 4 e meia, nego na fila e tem gente que não vai pegar a fila, não vai pegar médico, não. 6 horas, já tem quase 50 pessoas na fila. O que a senhora vai fazer, prefeita? Nós recebemos esse vídeo e eu encaminhei esse vídeo para o secretário de saúde, para prefeito, para todos do governo que foi possível. Porque nós somos marcados nesse vídeo. Eu moro nesse bairro e há 10, 12 anos atrás, vereadora Chiara, meu pai, minha mãe, minha avó ficava na fila para pegar uma senha para clínico geral. Mas naquela época a gente não tinha a modernidade que nós temos hoje. não tem como aceitar uma situação dessa. Nós vivemos hoje no momento de internet, de cadastro, de informatização, não tem como aceitar um senhor ficar 4 horas da manhã numa fila para pegar uma senha. Não tem como aceitar. Então nós tivemos, a TV Câmara puder colocar, nós tivemos reunião lá nesse núcleo de saúde semana passada, desse vídeo, é de três dias, é de sexta-feira, nós tivemos semana retrasada falando a respeito disso, juntamente, porque a gente já havia tido denúncia, mas esse vídeo ainda não tinha chegado, e aí chegou a informação, vamos colocar aqui, uma nota da imprensa a respeito. O BS da Nova Esperança passará a fazer agendamento de consultas a partir das 10 horas. Foi colocada essa nota para a imprensa. Então, só que eu acho que esqueceram de avisar a unidade que isso ia acontecer, porque lá na unidade tem um cartaz dizendo que o agendamento será a sexta-feira a uma hora da tarde, e a unidade não estava avisada que seria às 10 horas da manhã. Então a gente vê a desinformação que está tendo no governo, não está falando a mesma língua, eu não sei o que está acontecendo. A gente precisa informatizar não somente o posto de saúde da Nova Esperança, não é somente lá colocar essa parte de agendamento, mas pelo amor de Deus, não adianta resolver lá e os outros postos de saúde continuarem na mesma situação. Nós precisamos implantar esse agendamento em todas as unidades de saúde do governo, em todas as unidades de saúde municipal tem que ter um agendamento, as pessoas não podem mais continuar na fila, as pessoas não podem mais continuar de madrugada pegando senha. Nós precisamos que seja não somente na Nova Esperança, mas em todas as unidades. doutor Orlando, todas as unidades tem que ser feito um sistema padrão, padronizado, todas as unidades tem que ter agendamento durante o dia e que de fato esse agendamento seja conversado. Aqui na imprensa diz às 10 e lá na UNBS da Nova Esperança diz às sexta-feira às 13 horas. Então, um desencontro que a gente precisa acertar, senão dentro de campo vai acabar fazendo gol contra. Pois não, vereador Carlinho? Bom, vereador, a coisa está medonha, está difícil essa administração, não sei como é que nós vamos fazer não, está bom? O capim está comendo a cabra já. Vereador Júnior, eu gostaria de parabenizá-lo pela postura e gostaria de questioná-lo. O que diz as redes sociais da prefeita? Qual é o horário do agendamento? Porque é lá que a gente tem que buscar a informação agora. Obrigada. Na rede social da prefeita só nos informou a respeito dos 400 mil do esporte que está sendo liberado. A nota da imprensa enviada pela assessoria de imprensa diz às 10 horas da manhã o agendamento lá na UBS da Nova Esperança e a placa que está lá na porta da UBS diz às 13 horas na sexta-feira. Então, temos que seguir a prefeita. Próxima situação que a gente gostaria de abordar, pois não, TV Câmara, a respeito de hortas comunitárias. Essa horta comunitária é lá na Numeridota. Eu estive lá, TV Câmara pode passar mais uma. É uma horta bonita que tem lá na Numeridota, uma horta a qual a população lá usufrui dessa horta. E nós tentamos, pode passar, TV Câmara, esse daí é um outro lugar que tem ali no Fortunato, onde está tentando implantar uma horta comunitária, ali no Fortunato de frente do projeto Girassol. Esse local, nós temos pedido sempre limpeza, só que quando não tem limpeza lá, fica cheio de lixo, fica cheio de entulho. E aí foi pedido, então, a gente foi com o secretário da Sagra, aí é depois do local limpo, nós fomos com o secretário da Sagra buscar e conseguimos, conseguimos adubo para a Prefeitura, um container de adubo para a Prefeitura para conseguir fazer uma horta comunitária nesse local e nos demais locais da cidade. Conseguimos todo o adubo, conseguimos as mudas. Essa entidade que está ali chama Projeto Girassol no Fortunato. A Maria Amélia faz um projeto muito bom lá, tem várias pessoas que ajudam e fazem um projeto muito legal nessa entidade, chama Projeto Girassol. E eles querem esse local para conseguir fazer a horta comunitária. Eles ganharam essas lixeiras da Depascoal, a empresa Depascoal doou lixeira para eles, eles têm bastante atividade pela cidade, é uma entidade que dispensa comentários. Mas o problema é o seguinte, na hora de você conseguir implantar alguma coisa, é o problema que é difícil, vereadora. A entidade ganhou tudo, ganhou a lixeira, vereador Guilherme Berriel. Eu corri atrás, nós ganhamos adubo, ganhamos as mudas, uma outra empresa que tem na região do Fortunato doou todo o alambrado, a Prefeitura precisava doar só o quê? Aí, são as mudas que a entidade produz. A Prefeitura precisava doar só o que? Só o local, que hoje esse local está como? Sujo, e semana passada a Prefeitura teve que ir lá e tirar algumas pessoas que tinham loteado o local, vereador Meira. R$ 500,00, lotearam esse espaço aí, R$ 500,00, já tinham umas 5, 6 locais, já tinha sido loteado até com fita para as pessoas construírem aí alguns lotes, um barraquinho, tinha sido loteado ali o terreno da Prefeitura. Aí a Prefeitura foi lá, passou a máquina, tirou, para concluir, Sr. Presidente, a Prefeitura tirou aquelas pessoas dos barracos, R$ 500,00, o barraquinho ali, você não precisa, você vai lá, você compra por R$ 500,00, já está tudo loteadinho, o espaço ali no Fortunato, aonde tinha sido limpado pela Prefeitura. Aí a Prefeitura agora avisou que não pode ceder aquele espaço para fazer a horta comunitária, porque existe uma situação jurídica na área, então assim, nós vamos continuar pedindo a limpeza da área, nós fazemos aqui sempre através das indicações, Sr. Presidente, vamos continuar pedindo, só que além de limpar, nós temos que continuar tirando as pessoas das áreas, aí fica difícil, por quê? A gente só ouve não, 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 não pode, não consegue, não dá, aí esses dias me mandaram um videozinho assim, uma música, que é o que a gente tem aí infelizmente sido o hit do momento. Só um minutinho, TV Câmara, coloca para a gente. É o não, é o não, é tudo o não, como que pode uma situação dessa? Coloca de novo, TV Câmara, último minuto, presidente. É verdade. Oh não, oh não, oh não, oh não, ok vereador, vamos falar sim, felizmente não para alguns vereadores, mas tem vereador que aqui recebe muito sim. Obrigado vereador, o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, do PSL, que pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Só não? Não, 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 Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde. Nós estaremos apresentando essa semana um projeto de resolução alterando o artigo 60, inciso 10 do regimento interno, onde diz que os vereadores, ao usarem a palavra durante os debates, deverão manter a ordem, o respeito, a austeridade, observar as seguintes determinações regimentais. ciso 10. Referindo-se em discurso a um colega vereador, precederá o seu nome, o tratamento de senhor, nobre colega, vereador ou excelência. É um projeto simples, mas que tem um grande simbolismo. Excelência é o povo que nos coloca aqui. Tratar políticos como vossa excelência, desculpa, mas o entendimento desse vereador aqui é óbvio, com respeito, senhor, mas senhora, mas vossa excelência, enfim, estarei apresentando e espero poder contar com a ajuda dos colegas. Queria também parabenizar as famílias, aos patriotas, aos brasileiros que foram às ruas ontem para se manifestar em relação ao voto auditável. É estranho agora essa gritaria contra o voto auditável que muitas pessoas acabam confundindo. Não vai voltar ao voto de papel ali onde você votava no papel, escrito, caneta, não é isso não. O voto auditável como está sendo proposto e que já foi aprovado, inclusive, no passado, é uma forma de ter uma impressora do lado, a pessoa vota no candidato dela, ela dá ok, aparece um papel do lado da impressora, se realmente é aquilo que ela votou e aí destaca e cai numa urna que antes de começar, nós que estamos na política há vários anos, nós já presenciamos quando fiscais de eleições, essas sacolas, elas vêm vazias e depois fecham e os mesários, os fiscais, partidários, delegados, eles assinam o nulacre fechado. Então, nada mais é do que destacar e se tiver alguma contradição, há a possibilidade de, pelaquelas cédulas de papel, fazer a recontagem dos votos. O estranho é a gritaria, vereador Meira, tem muita gente que fala assim, ah, mas é seguro, é correto, mas a gritaria que teve, principalmente dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ao ponto de procurarem parlamentares no Congresso e fazer ali campanha para que não fosse aprovado essa forma de votação. Hoje, numa entrevista na Jovem Pan, que nós participamos junto com o ex-ministro da Educação, Abraham Van Traub, o Abraham, ele deu alguns exemplos que é interessante. Você imagina, você chega, pastor Edson, na sua casa, seu filho está com a porta trancada, você pergunta, está tudo bem? Está, pai, mas você não pode entrar, está tudo bem. Ou então, o cidadão chega na casa dele, a mulher dele e fala assim, está tudo certo aqui, mas espera um pouquinho, você pode ver tudo, mas no armário você não mexe. É mais ou menos o que a gente está vendo acontecer com esse sistema eleitoral. É tudo bem, perfeito, não tem erro nenhum, mas não pode colocar mais uma tranca ali de segurança nas eleições. O que demonstra que tiraram o ladrão da cadeia, eu estava lá, pastor Bira, no Supremo, em novembro de 2019, quando a Rosa Weber, num voto triste, mudou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para proibir a prisão em segunda instância. e aí algumas pessoas me questionam, mas você é advogado, atua na área criminal, você é a favor de prisão em segunda instância? Gente, o pobre vai preso em flagrante, o pobre vai preso preventivamente, o pobre vai preso depois da sentença. Não são todos que têm condições como o doutor Cacay de andar no STJ de bermuda e chinelo, que tem acesso aos ministros. Me honra com a parte, vereadora Chiara. O vereador Borgo, eu gostaria de parabenizá-lo pelo posicionamento aí e só a título de esclarecimento às pessoas, como você falou do voto auditável, eu acho que seria importante que nós ajudássemos as pessoas a entender o que é esse auditável. A pessoa não leva um comprovante para casa, não é isso? É um comprovante que fica para uma conferência, urna e impressão, não é isso? Isso. Porque as pessoas têm muita dúvida com relação a esse tipo de protocolos sendo levado para casa, porque a gente sabe que no nosso país, não aqui em Bauru, aqui em Bauru é diferente, mas no nosso país a gente já viveu muitas situações de venda de votos, então não é o caso, não é isso? Algumas pessoas, obrigado pela parte, que algumas pessoas falam o voto impresso, não é o voto impresso como tinha antigamente que a pessoa votava lá no papel e entregava na urna. O impresso, na verdade, ele seria misto, você vota ali na urna eletrônica e o impresso ele vem numa impressora, se aquilo lá corresponder a que o eleitor votou, ele é destacado e fica lá naquela sacola. Havendo alguma dúvida, aí sim faz a auditagem. Então, seria importante esse esclarecimento da vereadora Chiara. outro assunto que eu queria tocar aqui, eu e o vereador Meira entramos com uma ação popular no dia 22 de junho, agora de 2021, pedindo um hospital de campanha das Forças Armadas, porque estava no pico ali, a internação, acho que no dia, estava em 67%, graças a Deus, vacina, imunidade, distanciamento, enfim, começaram a cair e nós conseguimos, ao invés do hospital de campanha, conseguimos que a União custeasse, porque tinha o impedimento da União custear diretamente o hospital de campanha, então, através dessa ação, nós conseguimos o custeio pelo governo federal de 10 leitos de UTI e mais a criação de 4 leitos, totalizando o benefício para o município de Bauru de 672 mil reais por mês. Esse benefício foi em relação a esta ação popular. O que acontece hoje? Os índices estão baixando bastante, graças a Deus, e está sobrando leito de UTI COVID. Agora, está faltando leito de UTI, como sempre faltou, mas agora nós temos vários leitos de UTI COVID que está sobrando, enquanto as pessoas, 6, 7, 8 pessoas por dia, precisando de leito de UTI e não COVID. E prejudicou bastante, inclusive, os atendimentos, volto a falar, pelo corte de verba na área da saúde, daquele 12% que foi feito no começo do ano passado. A justificativa do governo estadual foi porque havia uma queda na arrecadação, porém, fechou o ano de 2020 com superávit de 7,7 bilhões de reais no estado de São Paulo. A verba de publicidade do governador Doria dobrou e agora ainda vai fazer, porque já teve autorização da Assembleia Legislativa, um empréstimo de 9 bilhões de reais. Então, quer dizer, o dinheiro, pelo que a gente está vendo, não está sendo um problema. E aí, eu vou sugerir aqui, já conversei com o vereador Meira, meu colega de partido, e estendemos esse convite a todos os vereadores dessa Casa, nós vamos entrar agora com uma nova ação popular para que esse corte de 24 milhões de reais que foi feito na saúde, sob a justificativa da queda de arrecadação, para que voltem esses contratos na totalidade, na plenitude com a FAMESP, para que não tenhamos a diminuição, como está acontecendo, de 3 mil consultas ou retornos mensais e 70% das cirurgias eletivas, além das dezenas de leitos que foram fechadas entre hospital estadual e hospital de base. Então, convidamos os senhores vereadores, quem se interessar em assinar e entrar com essa ação popular conosco, será um prazer até para fortalecer o pedido. Nós tivemos, graças a Deus, né, Beirador Meira, sucesso na primeira ação popular, quiçá tenhamos nessa próxima ação também. Venho pedir também, presidente, tenho recebido algumas manifestações, alguns pedidos em relação à limpeza da frente da fachada, a parte externa da Câmara Municipal. Então, peço aqui que seja feita essa limpeza, acho que tem algumas pichações, adesivos, enfim. Aqui é o Poder Legislativo e é a Casa do Povo. Então, se houver a possibilidade de fazer essa limpeza. E, por fim, faço um pedido para a Prefeita Municipal, peço ao líder, Marcelo Afonso, que leve esse pedido pessoalmente à Prefeita para que trabalhe com a iluminação do Vitória Regia. Não é possível o principal cartão postal do município chegar lá no final de semana, no meio da semana e com as luzes apagadas. Não é só uma questão por ser o fato de ser um cartão postal, mas também por questão de segurança. Então, peço aqui à Prefeita que olhe com carinho ao secretário de obras do Departamento, acho que a Diretoria de Iluminação Pública, que trabalhe nesse sentido de melhorar a iluminação pública no Vitória Regia. Muito obrigado, peço a minha inscrição na explicação pessoal. Ok, vereador, próximo vereador inscrito, agora o vereador Manuel Alfonso Lozila do MDB. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste, que nos ouve, nós somos muito boa tarde. Senhor presidente, gostaríamos de iniciar a fala mais uma vez parabenizando a nossa cidade de Bauru pelos 125 anos completados ontem e em nome de toda a população bauruense. Então, lutadores, guerreiros e que aqui fica registrada mais uma vez a nossa, os nossos parabéns à nossa querida cidade. gostaria também já de antecipar aqui, considerando que no próximo domingo é comemorado o dia dos pais, destacar aqui os nossos parabéns a todos os pais e dizer que no próximo domingo também se inicia a semana da família, uma semana muito importante para toda a sociedade, então, nós gostaríamos aqui de registrar. E na próxima semana, certamente, ajudado e auxiliados pelos colegas aqui na Câmara Municipal que tem essa valorização da família, poderemos destacar alguns atos que serão feitos para consolidar a importância da família na sociedade. eu gostaria ainda, senhor presidente, aproveitar a oportunidade de dizer que já foi destacado aqui pelo vereador Júnior, mas eu gostaria de reforçar que na semana passada e registrar mais uma vez os parabéns ao vereador Borgo, vereador Meira, na semana passada quando nós tivemos a informação da procedência da ação e que não haveria necessidade de investimentos de certa monta na saúde por conta da ação proposta por esses vereadores, nós fizemos pedido nessa tribuna que a prefeita então pudesse direcionar recursos para o esporte e para a cultura e há pouco a prefeita soltou uma nota que em virtude de alguns valores que não estão sendo investidos em outras áreas ela teve a oportunidade de conceder um valor de 400 mil reais para credenciamento das entidades no fundo do esporte que é muito importante para a retomada no entanto vale destacar que os recursos e o orçamento previsto era 800 mil reais então mais uma vez nós pedimos a prefeita municipal que reveja essa situação e quem sabe possa retornar os 800 mil reais que são de grande importância ao fundo do esporte então aqui eu reforço o coro agradeço o fato de que fomos ouvido na semana passada na tribuna e a prefeita fez esse ajuste e esse direcionamento juntamente com o apoio aí e o pedido reforçado pelos outros colegas vereadores mas que também possa reavaliar a questão do montante e também preparar o edital para a secretaria de cultura que foi o pessoal mais afetado em relação à pandemia sofre ainda desta situação e nós precisamos que esse pessoal também seja atendido esses profissionais então eu aqui quero fazer um registro e um agradecimento neste sentido eu gostaria de aproveitar também a fala do vereador Júnior parabenizá-lo é dizer que nós também recebemos esse vídeo aliás um vídeo da nossa querida amiga Lígia que foi fazer um agendamento para o seu pai infelizmente a mãe dela foi uma das pessoas pelas quais nós pedimos um minuto de silêncio nos últimos meses uma querida amiga a mãe dela que faleceu em detrimento da covid o posicionamento e o retorno que nós tivemos da secretaria de saúde foram os mesmos aqui pontuados pelo vereador Júnior e eu gostaria apenas de reforçar a sugestão e fazer um pedido a secretaria de saúde dizendo que o sistema para agendamento agendamento solicitação de agendamento virtual virtualmente a distância já está pronto é praticamente aquilo que é utilizado nas vacinas se os postos de saúde oferecerão 10 12 15 20 30 vagas no dia para as pessoas de determinada especialidade ora já tem o aplicativo já tem a aplicação o sistema a plataforma está pronta na secretaria de saúde como hoje é direcionado as solicitações os agendamentos da secretaria de saúde para vacina por que fazer com que essas pessoas ainda enfrentem fila para fazer esses agendamentos está certo são pessoas de idade mas como nesse caso apontado especificamente os filhos já estão auxiliando e ajudando aos mais idosos a fazerem os agendamentos então que essa aplicação possa ser colocada em prática através de um aplicativo para que as pessoas não tenham que ficar lá mais quatro cinco às vezes vão três horas da manhã para a fila para conseguir um agendamento que já está previsto está ali e bastaria com que se colocasse à disposição e as pessoas fariam o acesso e fariam o seu agendamento através do site ou da aplicação que já tem na área de tecnologia da prefeitura é só colocar para funcionar eu gostaria ainda senhor presidente de reforçar que nós temos a LGPD a lei geral de proteção de dados que através do projeto de lei 1179 de 2020 a partir de 1º de janeiro traria sanções aplicação de sanções para quem estivesse não estivesse antenado e trabalhando conforme óbvio existem discussões a respeito disso mas tenho visto a câmara municipal trabalhar neste sentido mas eu gostaria de saber da prefeitura municipal como ela está planejando as ações e o cronograma de implantação da LGPD por isso nós vamos fazer um questionamento por escrito e vamos convocar uma audiência pública para tanto porque nós precisamos desse posicionamento está caminhando a partir do 1º de agosto já teriam aplicações de sanção obviamente que para o poder público isso vai ter um tratamento diferenciado na prática mas nós queremos saber o plano de ação e o cronograma da prefeitura e é por isso que nós estamos aqui falando que nós já vamos convocar essa audiência pública e também fazer esses questionamentos para tanto senhor presidente eu gostaria ainda de dizer que nós convocamos uma audiência pública para falar a respeito da concessão de iluminação pública existem várias pautas que nós estamos sentindo falta nesse governo então por exemplo foi pontuado por vários vereadores que nós não temos instituto de planejamento nós não temos projetos para tentar angariar recursos e isso é uma questão que nós precisamos ter a informação concessão da iluminação pública nós já chamamos uma audiência queremos saber há quantas andam porque essa talvez seja a concessão que nós gostaríamos que ocorresse na nossa cidade a estação de tratamento de esgoto vamos nos atualizar já convocamos uma audiência pública para tanto investimentos nas secretarias que nós temos equipamentos nós vamos ficar na dependência da venda do terreno para fazer os investimentos ou a prefeita tem outra alternativa depois chega no final do mandato aí todo mundo quer apresentar financiamento enfim para fazer obra para comprar maquinário enfim e toda essa situação mas nós precisamos que esses planejamentos sejam feitos agora os vazios urbanos como que vai ser regularizado por exemplo o asfaltamento lá no Jardim Marambá próximo ao Bar do Tatu e outros lugares que ficaram sem asfaltamento uma resposta da regularização fundiária que nós já remetemos fizemos duas audiências remetemos a minuta do projeto do decreto que nós entendemos que seja razoável para regularizar essa situação na nossa cidade e até agora não tivemos retorno entre outras pautas que nós precisamos que sejam trazidas à tona então nós precisamos ter um posicionamento do governo em relação a todos estes itens que eu sinto como exemplo pois tem muito mais que nós precisamos dessa atenção enfim senhor presidente eu sei que o meu tempo já deu por isso eu gostaria de falar mais alguns assuntos e peço a minha inscrição na explicação pessoal ok vereador obrigado próximo vereador inscrito é o vereador Marcelo Roberto Afonso do Patriota que pede a palavra e a terá regimentalmente por até dez minutos boa tarde zerou boa tarde a todos boa tarde a todos que possam nos assistir que estão nos assistindo quero primeiramente agradecer a Deus pela esta oportunidade agradecer parabenizar o aniversário de Bauru no dia primeiro todos os bauruenses preparei um vídeo ali de 38 segundos que é rápido pedir para a TV câmera colocar por favor o trabalho não para que honra nascer e morar nessa cidade capital da terra branca coração do estado de São Paulo hoje como representante do povo e com a responsabilidade do legado do meu pai vereador Salvador Afonso tenho a responsabilidade de trabalhar para você estou tendo a oportunidade de ajudar no progresso de Bauru a cada dia nas minhas andanças dou o máximo de mim para resolver as demandas da população Bauru minha querida cidade sem limites parabéns pelos seus 125 anos da história top né é isso aí agora vamos lá falar um pouco da saúde como sempre parabenizar todos profissionais ali da saúde pelas 323 mil doses aplicadas no nosso município parabenizar nossa prefeita nosso secretário e vamos aqui pular um pouco pelas visitas dos bairros que nós fizemos semana passada se quiser pôr a primeira foto são duas fotos aí por favor minutinho só vamos pôr aí na sequência aí foi no pode pôr a outra por favor aí só essas duas são no Bela Vista andamos por ali atendendo demandas também atendemos demandas de sinalização ali do Bela Vista e também a questão do tapa-buraco a atenção dos cortes aí do DAE que é referente também às as demandas ali feitas com a efetuação da ligação de água por favor pode pôr a outra aí foi no Vila Dutra estivemos ali acompanhando o líder da associação ali o Jesus atendendo algumas demandas dos comerciantes pode pôr a outra por favor estivemos ali também na quadra esportiva atendendo ali essa garotada ali escutando o que pode ser feito a outra por favor aí atendendo essa garotada ali no Jardim Estoril estivemos ali à noite atendendo a garotada ali dessa praça essa praça é uma praça adotada pode pôr as fotos por favor aí dá uma paradinha aí a tabela né já pedimos vamos à outra aí a iluminação mas por minha surpresa essa praça ela é adotada então pedimos ali protocolamos ali na CEMEL a providência para estar dando a devida atenção ali pra essa garotada e ali também se encontra alguns trailers de alimentação que é onde pediu a melhoria da iluminação e acredito que na sexta-feira já fizeram ali a limpeza né que é uma praça adotada então estamos aí andando aí pela cidade pode pôr outro por favor aí novamente ali na pousada da esperança como a nova bauru esses lixos aí esses entulhos acumulados né que aí já tem a situação da população aí que vem jogando muito lixo ali já protocolamos também já pedimos mais uma vez pode pôr por favor aí também essa placa de sinalização ali na pousada encontramos duas caídas fizemos ali protocolamos na Endurby também por favor a próxima aí é uma é no parque paulista pode pôr a próxima por favor essa a daniele uma reivindicação antiga dela estivemos ali no local pra entender o que que tá acontecendo ali a outra por favor aí é no Roosevelt ali perto do cemitério né é a dona Marina Alva ali nos chamou procurando ali pode pôr a outra por favor nessa lateral aí é do lado do cemitério no que se encontra a calçada onde também estamos pedindo pra secretaria de obra a possibilidade de estar plantando ali uma uma calçada e também um no canto ali do lado do do cemitério pedindo também pra sagra ali se tem como pôr algumas mudas ali algum jardim pode pôr a próxima por favor aí também é um ofício que fizemos já no dia 31 do mês de maio né a limpeza da praça ali do Colina Verde que está pronta por favor a outra aí ali no na última rua ali do Pagani também a limpeza da praça que pedimos juntos com esse ofício tá pode pôr a outra por favor aí mais uma mais uma e aí também junto com esse ofício que foi protocolado e nós fizemos aí o pedido de tapa-buraco ali uma operação que foi atendida também fica aí esse registro pode pôr a outra por favor isso aí no residencial Colina Verde pode pôr a próxima por favor aí pode pôr essa mais uma por favor aí isso aí estivemos aí com esse empresário da oficina do alemão ele é ligado a caminhões pesados carretas um tema que em 2019 Bauru já perdeu o IPEM aqui em Bauru a parte de capa-estação né de licença dos caminhões tanques caminhões inflamáveis e já agendamos uma uma conversa com o Sandecol com um deputado né pra estar reivindicando novamente essa base que hoje a base do IPEM era ali na rua Pernambuco quadra 1 segundo informação na época era 4 mil reais o aluguel e essa filial foi pra Ribeirão Preto tá e hoje o custo lá desse desse local é de 20 mil reais isso são informações assim que não tenho com certeza que ainda não apurei mas hoje tem onde tira esse certificado de capacitação dessas carretas é em Ribeirão Preto em Paulínia e São José dos Campos então isso tá afetando a economia da cidade toda a transportadora aqui tem a capacitação de equipamentos como para-choque e as demais acessórios mas a a captação mesmo de do licenciamento desses caminhões tanques aí e caminhões inflamáveis ainda não pela cidade não temos mais aqui e fiz alguma anotação aqui vamos lá quem não conhece o empenho é uma uma autarquia vinculada à Secretaria de Justiça de Cidadania do Estado e do Governo do Estado de São Paulo é um órgão delegado ao Inmetro que é ligado ao Ministério da Economia fizemos aqui uma outra nação o fechamento do posto de verificação de caminhão tanque afeta diretamente a transportadora distribuidores de combustíveis e empresas que distribuem produtos que necessitam de caminhões tanque também atinge diretamente as empresas que prestam serviço e essas transportadoras como vaporização que hoje tem em Bauru mas não tem certificado descontaminação do tanque também tem que em Bauru mas não tem certificado tem que estar indo até Ribeirão e serviços reparados em tanques pontos e poços de mola poços de combustível e restaurantes e outros então afeta a nossa economia também porque hoje Bauru é no meio do Estado nós temos várias rodovias e a concentração de transportador aqui é muito grande então estamos sim perdendo a receita por isso que é importante ter um deputado estadual na cidade vereador o IPEM se localizava ali na beira da Rondon é na rua Pernambuco ali perto da antiga telefônica já existe ainda ali o espaço uma estrutura está completa mas perdemos sim segundo informações exatas não temos né até aqui era mais em conta o aluguel e foi para Ribeirão Preto então a gente vai estar levantando essa demanda que foi publicada isso no mês de até aqui 10 de 2019 e também fizemos uma outra anotação embora né embora a medição de combustível tenha sido interrompida as demais atividades realizadas pelo IPEM continuam em Bauru que é bom frisar com ações em defesa do consumidor verificações de bombas de combustíveis radares balanças eletroeletrônicos brinquedos materiais elétricos capacetes para motocicletas pilhas baterias luvas cirúrgicas conformidade de peças medidas e quantidade de produtos em relação a embalagem então ainda é ali perto do centro de treinamento para quem não conhece a base vamos lá pode pôr outra por favor aí pode pôr a outra essas imagens aí você para na terceira por favor aí é o Ricardo acho que muitos aqui conhecem o Ricardo ele é um artesão bauruense que sempre trabalha com pneus usados ele faz cangorra fiz algumas anotações do trabalho dele e vamos estar agendando ele ali no executivo até para conhecer pessoalmente que poderia ser uma solução barata para o município para as praças está pondo esses brinquedos que não tem perigo nenhum e ainda está ajudando o meio ambiente que seria vou pegar aqui deve estar na última seria as gangorras balanços carros e motos que são de brinquedo volta um pouquinho anterior por favor se tiver como aí esses são os carros ali que ele pode pôr numa praça e também ali não tem nenhuma moto mas esse trabalho excelente que ele faz e também além disso vasos para plantas aqui está ali a imagem pode parar aí por favor e também feitos de jardim para as chacras que também é de bom é um bom investimento aí para propriedade particular ou até mesmo pelo município acho que é só você me escreve aí na por favor que Deus abençoe né e muito obrigado mais uma vez pela sua oportunidade só solta a próxima foto deixa eu ver se faltou algo por favor ou não tem terminou mesmo então muito obrigado Deus abençoe obrigado pela oportunidade obrigado vereador Marcelo Afonso o próximo orador escrito é o nosso presidente Marco Antônio de Souza senhor presidente Guilherme Berriel neste momento eu gostaria de iniciar a minha fala parabenizando a cidade de Bauru pelos 125 anos na verdade quem nós temos que parabenizar são as pessoas que aqui vivem né ou os bauruenses que nasceram nessa cidade ou aqueles que escolheram essa cidade pra viver pra morar pra constituir sua família e essas pessoas que vem ajudando a construir a nossa cidade lamentar profundamente as quase 1.200 mortes que nós tivemos na nossa cidade infelizmente pela covid-19 me solidarizar com a família de todos esses bauruenses mas a mensagem de hoje é uma mensagem positiva que Deus conforte o coração de todos vocês que vocês possam seguir lutando e construindo ajudando a construir a nossa cidade então parabéns bauru parabéns a todos os bauruenses que tanto lutam pra que a gente tenha cada dia melhor uma cidade cada dia mais uma cidade melhor pra gente viver deixar registrado pra população de bauru que o atual decreto abriu a porta principal da câmara municipal a porta da câmara está aberta para o atendimento da população seguindo ainda todos os protocolos sanitários atendimento de um munícipe por gabinete e ainda nesse momento não está liberado acesso ao piso superior para que a gente não tenha aglomerações na nossa galeria mas a gente espera em muito breve poder liberar também a galeria para que os munícipes possam vir aqui na nossa cidade participar das nossas sessões acompanhar aqui de perto os trabalhos dos vereadores estou com saudade disso com certeza mas é aos pouquinhos que a gente vai tentando voltar à normalidade e oremos para que não chegue uma terceira onda e que a gente só progrida daqui para frente eu gostaria agora nesse mês de agosto dia 10 completa seis meses que eu estou aqui à frente da presidência dessa casa o meu agradecimento a minha mesa diretora aos vereadores aqui o Guilherme o Bira e também o pastor Edson que tem me ajudado a administrar essa casa não é fácil administrar essa casa nós temos desde os problemas mais complexos até problemas simples que também são problemas de bastidores que muitas vezes não vem à tona mas que a gente tem que resolver quero agradecer a cada vereador dessa casa pelo empenho pelo trabalho pela dedicação são duas seis que já estão sendo finalizadas outras que possam vir adiante sempre que a imprensa me pergunta eu falo que temos vereadores aqui dispostos a trabalhar dispostos a fiscalizar e que todo tipo de trabalho de fiscalização e transparência conta com o apoio deste vereador mas eu quero aqui fazer uma homenagem hoje presidente as pessoas que não aparecem na câmara municipal mas que são aquelas pessoas que fazem a máquina funcionar né nós chegamos aqui na segunda feira ou nas reuniões e comissões e tem os processos para serem analisados né então nós chegamos aqui estamos com a pauta pronta nós estamos com tudo pronto inclusive o que que o presidente tem que falar mas tem pessoas que para que isso aconteça estão se dedicando o tempo todo aqui para que nós tenhamos uma câmara municipal funcionando então por isso eu peço licença para todos os vereadores vereadoras eu gostaria de ler o nome de cada servidor que trabalha aqui na câmara municipal de Bauru e que fazem um excelente trabalho aqui na nossa na nossa câmara gostaria de começar então nós temos o Romualdo da Silva Neves a Andréia Aparecida Alves a Daniela Ruz Moisés Mariano o Ricardo Rogério da Silva o Eduardo Rodrigues de Souza o Lucas Matheus Fernandes Baravieira o Walter Matheus Pagani Brito o José Augusto Alves Camargo Júnior a Carolina Favinha o Roberto Cândido Munhoz o Eduardo de Almeida a Camila de Almeida Prado Franco a Lidiane de Oliveira Santos a Bianca Venturini a Daniela Pacheco Barreira de Almeida a Lucilene Leitão de Oliveira o Diego Matheus Carvalho Canachiro o Rosonil Pereira Gomes a Giovana Franzolin Lopes o Juan Daniel Bezerra Jorge a Roberto Alessandra Bernardino a Laís Tragante Leão Pérez a Juliene Orestes a Célia Arumi Nakasato o Ronaldo José Esgavione o Marcelo Malacrida de Moraes o Wilson Bertacine Volpi a Adriana Fernandes Silva Gomes o Luiz Gustavo Arueira Rosela o Rafael de Oliveira Maroubo o André Luiz Godinho o Nelson Gonçalves a Ana Carolina Garcia dos Santos o Luiz Fernando de Castilho Bibiano Rubens Roberto Rodrigues de Souza o Fábio Parra a Fabiane Gimenez Simões Martinelli a Maria Cristina Bonora Mesa Marcelo Machado Agostinho o Miguel Ângelo Vieira Filho o Renato Aparecido Tristão o Pedro Romualdo Oliveira o Alex Ponte G A no Caro e tem equipe de vigia também que sou Antônio Jorge Vendrami Francisco Carlos Pereira da Silva o Geovaldo Feliz Bino esses são os nomes dos servidores de carreira dessa casa pessoal que está em casa olha quantas pessoas quantas pessoas trabalham para que a Câmara Municipal tenha um bom funcionamento registrar e agradecer também além dos meus assessores o Nélio e o Rick também o chefe de gabinete Vanderlei o consultor financeiro o senhor Alexandre o nosso consultor jurídico o Lima Júnior e também o pessoal que fica aqui que nos auxilia na presidência que é a Lucilene e o Gleison e o Francisco além do Guilherme que é o nosso assessor de imprensa dessa casa então muito obrigado a todos vocês graças a vocês que a gente consegue fazer um bom trabalho aqui estamos fazendo a entrega essa amanhã simbólica de um cheque para a prefeita no valor de 1 milhão e 800 mil reais que vai atender uma proposta da vereadora Chiara para um cartão alimentação vereadora Chiara então amanhã nós vamos fazer essa entrega simbólica na semana que vem a mesa diretora também está doando um carro da Câmara Municipal para o Fundo Social de Solidariedade devemos já assinar para os próximos dias junto estaremos com o apoio do vereador Meira um contrato com a Polícia Militar que através do DGEM vai prestar segurança na Câmara Municipal e também na nossa praça hora externo hora interno isso é importante para nós Câmara Municipal mas importante para a população que faz uso da nossa praça vamos contratar nos próximos dias um aplicativo que chama Câmara Virtual e esse aplicativo fará com que os vereadores poderão falar com os munícipes os munícipes poderão encaminhar os problemas através desse aplicativo que chama Câmara Virtual também um trabalho desta mesa diretora vamos melhorar a segurança ao entorno da nossa praça com instalação de lâmpadas de LED e também câmeras externas que serão interligadas ao COPOM tudo isso para aumentar a segurança das pessoas que fazem uso do entorno da Câmara além de compartilhar o sinal de Wi-Fi da Câmara Municipal com os munícipes que estão no ponto de ônibus terão acesso a sinal de internet que será compartilhado através da Câmara Municipal também com o apoio da SEMA nós faremos aí levantaremos as copas das árvores para melhorar a questão da segurança iluminação plantio de novas plantas vamos tentar recuperar a nossa praça porque realmente é muito feia a nossa praça externa a limpeza que solicitada pelo vereador Borgo também já está no cronograma será feita uma lavagem na nossa na nossa escadaria e todo a grade que tem lá adesivos que foram colados aqui vereador Borgo essa presidência já tinha e essa mesa já tinha tomado o pé da situação e será feita uma limpeza e agradecer em especial a TI por sermos pioneiros primeira Câmara Municipal que se adequa a LGPD a nova lei geral de proteção de dados Bauru saindo na frente dando o exemplo de que é possível sim seguir a legislação federal então parabéns a todos os servidores que tem nos ajudado muito e nos possibilitando fazer tanta coisa aqui em tão pouco tempo muito obrigado senhor presidente mais uma vez parabéns Bauru viva Bauru viva o povo bauruense obrigado 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 presidente Marcos o próximo orador escrito é o vereador Sérgio Brum vou passar a palavra senhor presidente obrigado vereador o próximo orador escrito é o vereador o Biratã Cássio Sanches boa tarde a todos boa tarde a todas quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez trabalhando pela população trabalhando pela cidade cumprindo o nosso mandato e tentando trazer boas práticas e boas políticas para a nossa cidade que completa 125 anos completou ontem a gente sabe que o início da história de Bauru é conturbada o início da história de Bauru ela é fundamentada em guerras em brigas em posses de terras brigas políticas mas tudo que nós pudermos fazer para melhorar a condição da nossa cidade nós com certeza faremos dou graças a Deus por estar aqui e sempre que posso reputo ao meu Deus que permitiu que eu estivesse aqui presidente Guilherme demais vereadores a boa mão do senhor que quis que nós estivéssemos nesse tempo nessa hora nesse lugar exatamente nesse momento tenho vários assuntos para tratar mas alguns que eu já estava encalhados gostaria que eu de fazer a minha inscrição antes que eu esqueça para explicações pessoais nós queríamos falar sobre o fundo eleitoral já queria ter usado a tribuna para falar anteriormente mas o fundo eleitoral foi aprovado foi discutido ou melhor dizendo semana passada e quero aqui dizer que o podemos que é o partido do qual eu faço parte votou contra e mais alguns partidos poucos partidos votaram contra o fundo eleitoral a maioria dos partidos vai ficar mais rico pelo menos 11 dos partidos vão ficar mais ricos dos 33 os 11 receberão mais de 200 milhões de reais 200 milhões de reais por conta do fundo eleitoral o globo o jornal o globo a rede globo informou que dois partidos em especial serão beneficiados o PSL com 575 milhões e 800 mil reais o PT 565 milhões e 500 mil reais e também vou elencar outros aqui me honra com a parte vereador Borgo vereador parabéns pela sua fala eu acho isso um escárnio é um afrontamento à população que nesse período de pandemia ainda que não tivesse mas principalmente nesse período votar aumento de fundão isso é uma pouca vergonha e corroboro as palavras do vereador Meira na sessão passada é uma vergonha o meu partido PSL ter votado a favor dessa excrescência o que a população tem que fazer na próxima eleição é não votar em candidato que usa fundão parabéns vereador era essa minha sugestão o senhor já me o senhor já me antecipou e eu posso até parar agora de falar mas a minha opinião seria essa temos o MDB com 424 milhões o PSD com 388 milhões PP 383 milhões PSDB 375 milhões de reais eu sugiro que a população observe isso que isso passa despercebido vereador Borgo vereador Meira passa despercebido e quando a gente vê quem criticou já pegou quando a gente vê quem criticou está usando então eu faço aqui um pedido para todos e para a população veja quem vai usar essa porcaria veja quem vai utilizar desse dinheiro que poderia estar salvando vidas poderia estar resolvendo o problema de muita gente mas sabe o que que é estranho que muitas vezes o Ministério Público não vai atrás disso deveria ir deveria falar deveria ir atrás mas eu recebi esses dias uma coisa que me entristeceu bastante isso para mim é hipocrisia hipocrisia e estado puro que é dissimulação falsidade escamoteio isso para mim isso é você pode cobrar de mim se eu vou usar vereador Borgo o senhor pode cobrar de mim falta ética e comportamento moral para muita coisa recebi essa semana que um colega pastor em Minas Gerais pastor Jorge Linhares da igreja Batista do Getsemane está sendo interpelado pelo Ministério Público por fazer uso do seu direito de expressão e de religião está sendo interpelado vigiado e olha lá se ele não vai ser punido por expressar o seu pensamento em relação a ideologia de gênero infelizmente infelizmente nesse país temos poucas prioridades mas as prioridades que se tem vereador Borgo são prioridades pinçadas de acordo com aquilo que convém infelizmente eu quero fazer aqui o meu repúdio usar esses dez minutos para ler o texto que o JM Notícias colocou entidades evangélicas emitem nota de repúdio a investigação escute o que eu estou falando investigação contra o pastor Jorge Linhares líder e religioso será ouvido nesta segunda-feira pelo Ministério Público de Minas Gerais por ter divulgado um vídeo contra a ideologia de gênero qual o problema de eu pensar diferente do senhor vereador Borgo vereador Meira todos sabem o respeito que a gente tem pelas pessoas é isso que está faltando respeito pela pessoa respeito por aquilo que se pensa pela liberdade pela liberdade que a Constituição me dá que a Constituição me garante eu tenho liberdade eu posso eu devo falar e agora eu não posso mais falar porque o Ministério Público em vez de prender pessoas de prender ladrão e manter ladrão na cadeia estuprador estelionatário solta porque o cara tem mais direito do que alguém que presta serviço para a sociedade eu sugiro que o Ministério Público vá visitar a igreja Batista do Getsemane vá lá pesquisar quais os benefícios o que que essa igreja devolve o que que aquele colégio devolve para a sociedade apresenta para a sociedade como cuida de drogados como cuida de doentes como cuida de crianças eu sugiro que eles possam visitar esse trabalho presidente ao invés de interpelá-lo por ele estar usando o direito de falar por ele estar usando o direito de consciência garantido pela pela legislação eu acho isso uma estupidez atroz eu acho disso de um de uma discriminação isso sim é discriminação isso sim é perseguição isso sim deve ser motivo de fiscalização eu sinceramente isso me deixa irritado isso me enoja porque quem nos conhece sabe as pessoas que conhecem sei que tem muita gente safada também tem merece ir para a cadeia também sem vergonha merece ir para a cadeia sim estelionatário do meu grupo também sei que merece e esses governador o ministério público tem que ir atrás agora quem presta bom serviço vereador vereadora misericórdia onde que nós vamos parar eu não posso mais falar eu não posso ter direito de pensar caramba meu Deus me ajudem socorro porque aí sim vereador carlinhos eu concordo com o senhor o capim está comendo a cabra o poste está fazendo xixi no cachorro eu vou fazer um parafraseamento da sua fala então eu acho que deveria o ministério público tem tanta coisa importante para para lutar a questão dos leitos a questão dos dos que estão jogados na rua a cracolândia ninguém faz nada na cracolândia meu Deus o que o que que é preciso fazer o que é necessário se fazer se a gente não pode nem usar o direito constitucional de falar e pensar os vereadores sabem o respeito que a gente tem um pelo outro aqui e pensamos diferente agora precisa interpelar o homem isso pra mim é uma é uma é uma tentativa estúpida de querer calar quem não pode ser calado faço reserva reserva não faço inscrição nas explicações pessoais Deus abençoe a todos obrigado pastor Bira o próximo orador escrito é o vereador antônio carlos domingues Olá boa tarde a todos e a todas primeiramente queria parabenizar Mauro pelos 125 anos e dar um parabéns para a equipe de trabalho do GA prefeita os vereadores também pelo trabalho o fundo social gostaria que a TV Câmara mostrasse um vídeo a hora chegou precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos tantos vão morrendo tentando encontrar uma chance um motivo pra sonhar fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver somos todos parte de algo bem maior e no fim queremos só amor eu e você podemos muito somos aqueles que podem trazer amor ao mundo não precisa ir longe procura ao seu redor assim a gente faz um mundo bem melhor o melhor é carinho tendo a mão quando houver problema de solução basta atitude dizer mas sim que não é só abrir seu coração eu e você podemos muito somos aqueles que podem trazer amor ao mundo não não fica aí meu parabéns a Bauru e a todos que foram juntos nessa luta parabéns a todos envolvidos muito obrigado a todos obrigado vereador Beto Móveis o próximo orador inscrito é o vereador coronel Benedito Roberto Meira senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores público que nos ouve público que nos assiste uma boa tarde a todos eu gostaria de iniciar a minha minha fala recentemente eu fui procurado pela superintendência do detran aqui em Bauru é o major carvalho da polícia militar major aposentado e ele é o superintendente do detran e ele me apresentou uma demanda em que hoje as pessoas que vão tirar a sua carteira nacional de habilitação ou então fazer uma uma substituição de uma categoria para outra as pessoas tem que procurar vão procurar uma autoescola e aí os exames são realizados no sambódromo e o sambódromo até algum tempo atrás ele foi interditado totalmente agora tem uma interdição parcial e o local é absolutamente inadequado para a realização desses exames e o major carvalho superintendente do detran disse que lá em marília quem faz a gestão desses espaços é a indurbe uma empresa municipal desenvolvimento urbano igual a nossa aqui uma empresa pública municipal e ele apresentou uma sugestão ali na avenida cruzeiro do sul tem um terreno ali que é do estado que pertence ao dr e tem uma área ociosa de 10 mil metros quadrados e essa área de 10 mil metros quadrados que fica ao lado do batalhão da polícia militar rodoviária e também ao fundo da escola tem uma escola municipal ele estava disponível então nós conseguimos viabilizar esse contato entre o departamento entre o detran e a indurbe com a anuência da prefeita suelen e a prefeitura vai solicitar esse espaço para que a indurbe possa implantar lá no local um complexo de trânsito municipal para poder atender essa demanda que mensalmente mil e quinhentas pessoas são submetidas ao exame da carteira nacional de habilitação além disso no mesmo espaço vai ser viabilizado uma cidade mirim que é direcionada a educação para crianças no trânsito então eu quero parabenizar a aceitação por parte do executivo municipal também o major carvalho superintendente do detran pela iniciativa eu acredito que num futuro próximo a prefeitura municipal e a indurbe vão viabilizar no local o complexo de trânsito tão logo o terreno seja em definitivo cedido a administração municipal o segundo assunto que eu gostaria de mencionar vem em relação até o que nosso hoje o nosso convidado que aqui esteve o Reinaldo Caféu como presidente da Cib como hoje a Cib completa 90 anos de existência e hoje pela manhã eu vi uma reportagem do Reinaldo Caféu em que ele fala da relação da Cib com a região central da cidade em que ele diz o seguinte que hoje o centro de Bauru que é na verdade aquilo que representa a cidade onde as pessoas procuram a cidade que é o comércio da cidade mas ele tem uma relação muito próxima com a estação ferroviária a estação ferroviária quando aqui ela tinha ela servia como de fato uma estação para embarque desembarque de passageiros o centro ele tinha uma vida eu vim para cá em 1985 a diferença do centro da cidade naquela época e de hoje é uma coisa assim absurda aí vem o governo Fernando Henrique Cardoso privatiza a estação a rede ferroviária e aquilo ali se transforma num verdadeiro caos num abandono porque não existe mais embarque desembarque de passageiros hoje a exploração das ferrovias aqui no estado de São Paulo é na área comercial e por que eu estou falando isso porque em 2009 aqui nessa câmara municipal houve a discussão da venda da estação que foi autorizada por meio de uma lei que é 5.861 de 2009 aí eu tive a oportunidade de dar uma olhada nessa lei para entender o que foi discutido à época tinha lá o sindicato dos ferroviários interessado na venda do imóvel que precisava capitalizar dinheiro para poder pagar dívida trabalhista e tinha o interesse do município porque em razão do abandono do imóvel para tentar movimentar o centro e a gente percebe aqui durante a vereança que todo final de ano a Secretaria da Educação é a pasta que às vezes tem dinheiro em caixa porque precisa gastar os 25% que são destinados à educação e obrigatoriamente tem que ser executados e aí a Secretaria da Educação na verdade na época foi usada ao meu ver para poder comprar a estação aí o prefeito Rodrigo Agostinho ele por meio de um decreto de utilidade pública ele em outubro de 2019 ele falou assim olha aquele espaço ali é de utilidade pública vamos comprar esse é o primeiro passo para se comprar o espaço aí veio um pedido de um projeto de lei aqui na Câmara Municipal para ser discutido a compra pasmem né objetivo para a compra resgate histórico do prédio revitalização da área central e fundamental para o comércio e resgate de uma dívida histórica com o trabalhador esse era o objetivo os três objetivos preconizados à época para justificar a compra do prédio para ser utilizado na educação e também pela Câmara Municipal aí o projeto foi discutido e eu tive a oportunidade de dar uma olhada hoje no processo a vereadora Chiara que aqui está ela foi uma das que votou contra o projeto de lei e ela fez um voto inseparado pela comissão interpartidária dizendo que lá na época tinha outras prioridades da educação entre as quais um déficit de 1.400 vagas em creches e que aquele prédio nada adiantaria para essa finalidade por isso era contra mas o interesse à época era muito maior e o prédio foi comprado e o que que a gente vê hoje o abandono desde 2009 até 2021 nós estamos 12 anos depois nada foi feito e agora quando você pensa em fazer um projeto e aliás tinha um projeto também à época aqui o Rodrigo assinou um decreto de utilidade pública e também ele disse que tinha um projeto para o espaço ele disse não foi eu foi ele tudo mentira jogaram dinheiro no lixo quanto que é se nós atualizarmos o valor hoje de 6 milhões e meio e o centro da cidade vai na quadra 1 do calçadão ver o descaso que está lá pois não vereador Borgo obrigado vereador Meira eu escutei também o Caféu falando sobre isso hoje de manhã e pelo cálculo que ele fez lá estaria em 12 milhões de reais seria o valor atualizado apesar de ter passado muito tempo eu proponho aos pares que seja instalado uma CEI levando em consideração que as duas estão terminando que seja feita uma CEI nesse sentido eu entendo também porque a comissão especial de inquérito não é uma coisa assim uma peça para poder pegar e achincalhar as pessoas não é para investigar para apurar o motivo pelo qual decidiu a compra de um prédio daquele histórico interessante para o município e nada foi feito se tivesse vendido aquilo ali para um particular talvez a destinação hoje seria outra chegou ao ponto agora de interditar o prédio pois não vereador olha muito assertiva essa essa fala de vossa excelência e realmente brincar com o dinheiro público é fácil viu vereador e se tivesse vendido para um particular primeiro porque o prédio é tombado a garantia da conservação do patrimônio histórico e cultural é certa independente de quem comprasse se era o poder público ou o particular isso a estação já estava revitalizada agora é obrigação da prefeitura revitalizar o centro então foi muito assertivo concordo com o vereador o senhor borgo também obrigado vereador o que eu vejo é que nós precisamos fazer alguma coisa e não simplesmente apontar o que eu acabei de mencionar aqui nós precisamos chamar o executivo aqui e falar olha vamos dar uma destinação para aquilo em São Paulo a subsecretaria da praça da Sé da Sé que é uma das maiores lá são sub tem 33 subprefeituras acabou de firmar um acordo de uma concessão de espaço público para que empresas privadas possam explorar o centro da capital será que é essa a alternativa por que não podemos fazer isso pois não vereador Júnior vereador Bor coronel Meira a única pessoa que não vai fazer nada naquele lugar se chama Prefeitura Municipal de Bauru é a única pessoa que não vai fazer nada naquele local eu concordo com o senhor por isso que nós temos que dar uma destinação nós temos a obrigação de dar uma destinação para aquele espaço para resgatar o centro histórico para resgatar o comércio da cidade e para resgatar o centro da cidade o comércio da cidade é um descaso que nós políticos fazemos se não tomarmos providência se a Sé uma nova Sé é o o mecanismo a ferramenta adequada para que a gente possa discutir isso aqui na Câmara novamente atribuindo responsabilidade a quem dê direito que façamos o que nós não podemos é simplesmente aceitar ano após ano o descaso do executivo em relação ao imóvel eu agradeço eu peço minha inscrição nas explicações pessoais que eu vou falar sobre saúde ação popular que o vereador Borgo acabou de mencionar em razão do descaso do governo do estado com a saúde local 108 bilhões foram arrecadados de janeiro a junho pelo governo do estado 18% de aumento em relação ao ano passado e o governo me corta de 7 a 12% da saúde isso é o que isso é o que isso é imoralidade isso é descaso com as pessoas descaso eu recebo todo final de semana o vereador Bira testemunha do que eu vou falar aqui o vereador Bira me pediu uma gentileza para tentar intermediar e eu faço com o maior prazer para tentar uma pessoa fazer uma cirurgia de vesícula uma dificuldade enorme porque não consegue porque não tem vaga é cross o povo não quer saber de cross o povo quer saber da vaga o povo quer saber do exame o povo quer fazer a cirurgia e não cross fila não sei o que ah precisa estar na pendência eletiva o povo lá quer saber o que é cirurgia eletiva faça-me um favor muito obrigado vereador obrigado coronel Meira próxima oradora escrita é a vereadora Chiara Ranieri Bassetto agradecer o Beto Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Presidente Guilherme, a gente não pode começar uma sessão de aniversário da nossa cidade sem que a gente fale da imensa alegria que é viver em Bauru, com todos os problemas, com todos os desafios, com todas as deficiências que o nosso município, que não é um município pequeno, tem. É um município que, com certeza, cada um de nós aqui sente que é o lugar onde deveria estar nesse momento. É o lugar onde nós sentimos que podemos contribuir e tivemos a oportunidade e a honra de sermos eleitos e poder servir e representar os bauruenses da nossa cidade. Então, é sempre muito importante, ao falarmos no aniversário da cidade, nós agradecermos essa oportunidade. E sempre fazermos uma reflexão daquilo que estamos fazendo que não está atendendo as pessoas que vivem aqui. O aniversário da cidade não é um aniversário de prédio, de espaço físico, é um aniversário das pessoas que, juntas, constroem um lugar muito melhor para se viver. E a nossa sofrida cidade, que não é só a nossa cidade que é sofrida, mas a nossa cidade que está tão sofrida, ela nos coloca num momento de reflexão, onde tudo isso que foi falado hoje vem à tona. Quando a gente fala das prioridades da educação, da saúde, do centro da cidade, é impossível a gente pensar em bauru sem que a primeira imagem que venha na nossa memória seja do centro da cidade. Eu, de maneira muito especial, porque fui criada no centro da cidade, não porque morei no centro da cidade, já morei também, mas porque a minha família teve uma história muito linda com o centro da cidade, com um colégio que funcionou durante 80 anos no centro da cidade, foi o maior colégio de bauru, o maior pagador de ISS que essa cidade teve durante alguns anos, um colégio que tinha mais de 3 mil alunos sendo atendidos em cursos de nível básico e técnicos profissionalizantes, uma referência no estado de São Paulo, e que fechou, fechou junto com muitos comércios da região central. Então, quando a gente fala desse sofrimento da nossa cidade, a gente fala de regiões que precisam realmente de atenção, e hoje o vereador Meira foi muito feliz ao trazer aqui essa questão da revitalização do centro. Nós tivemos aqui a palavra do Reinaldo Café, ou pela CIB, que é uma entidade que está no centro. Nós estamos na Câmara Municipal, que está no centro. Então, o centro, para nós, tem um sentido muito especial. Algumas pessoas não passam mais pelo centro da cidade. Muitas pessoas não passam mais pelo centro da cidade. Mas nós vivemos no centro da cidade. Então, nós sentimos realmente que esse centro precisa de uma atenção especial. E quando a gente fala do prédio da estação ferroviária, a gente fala realmente de um imóvel que foi uma referência de edificação no centro da cidade e que está tão esquecido. Antes era esquecido porque não era do município, e agora ele é esquecido porque ele é do município. E a gente sempre volta na discussão do que fazer com este imóvel. E a gente não encontra uma situação que diga, olha, o perfeito para esse imóvel, que traria vida para o centro, porque a gente pensa sempre num imóvel que vai trazer vida para o centro da cidade. E a gente não encontra, e a gente fica fazendo exercícios, as entidades fazem exercícios, as pessoas fazem exercícios, cada um sugere uma coisa. Tem vários projetos que foram apresentados para o centro. E a gente não encontra. E, na verdade, a gente tem um centro da cidade que tem um IPTU altíssimo, a gente tem aluguéis no centro da cidade que são valores altos, e a gente tem empreendimentos que não prosperam, porque não tem o público necessário para que um empreendimento prospere dentro daquela perspectiva de investimento que o empreendedor tem que fazer para se manter no centro da cidade com as pessoas tão distantes do centro da cidade. É muito difícil, é um grande desafio, mas eu acho que a gente começa a ter, assim, algumas apresentações em municípios que podem servir de referência. e eu gostaria aqui de dizer a todos que vou chamar uma audiência pública aqui para que a gente discuta uma lei que não é nossa, é uma lei da cidade de São Paulo, que foi encaminhada por uma pessoa que tem grande interesse em fazer com que o centro da cidade volte realmente a ser um local de moradias. E aí a gente vê que quando a moradia chega, todo o desenvolvimento da região, ele acontece em função das pessoas que moram. Então, é uma lei que foi aprovada agora no dia 20 de julho de 2021, de número 440, a lei é de 17.577, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre o programa Requalifica Centro, estabelecendo incentivos e o regime específico para a requalificação de edificações situadas na área central e das outras providências lá da cidade de São Paulo. Eu acho que nós fomos muito felizes esse ano quando nós trouxemos a audiência pública pela Comissão de Educação e Assistência Social, que trouxe o exemplo da cidade de Campinas com relação ao cartão cesta básica. E eu tenho pensado muito em que as nossas audiências públicas elas se tornam mais propositivas quando a gente agrega na audiência, agrega na discussão, um exemplo concreto, de algo que possa servir de exemplo para o município. Aqui no nosso caso funcionou de uma maneira inesperada porque foi a Câmara que está oferecendo o recurso e está, na verdade, sugerindo que seja feita a disponibilização de cesta básica nesse formato do cartão alimentação. E eu acho que aqui nesse caso, eu acho que talvez a gente tenha elementos importantes a trazer. Júlio César está aqui. Uma outra situação que nós estamos pesquisando também para trazer como exemplo é com relação à castração de animais. E nós estamos, assim, caminhando muito nesse sentido e vamos trazer uma discussão porque se tem municípios que estão fazendo mutirões com mais de 1.500 castrações no final de semana, é porque pode acontecer. É porque existe formas de fazer. E estes exemplos têm que ser exemplos para a nossa cidade. Se a gente não consegue inventar, inovar, a gente consegue copiar. Copiar o que está funcionando bem. E não importa se é um projeto inovador ou se é uma réplica, uma cópia. Não tem problema. A autenticidade do município é a mesma. O que nós não podemos é deixar as coisas passarem e a gente não trazer soluções. Uma outra questão que eu preciso colocar aqui, porque toda vez que fala de centro da cidade, prédio da estação, dói no meu coração. O vereador Meira falou aqui, eu votei contra. Aliás, só dois vereadores votaram contra. E vocês não imaginam a pressão que foi por nós votarmos contra a compra do prédio da estação ferroviária. E o prédio que seria usado pela saúde, pela educação e pela Câmara. A ideia era nobre. Foi muito difícil um posicionamento. Imagina eu, presidente da Comissão de Educação, votando contra. Não foi fácil, mas eu acho que sempre a gente tem que defender aquilo que a gente acredita, com a verdade que a gente tem no coração. E eu votei contra, justifiquei. A gente tinha realmente um déficit de vagas na educação infantil, um creche de 1.400. Então, era muito investimento para um resultado que não era o resultado principal. Não que nós não quiséssemos que o prédio da estação fosse realmente recuperado, mas porque os municípios da região ganharam os prédios da estação e Bauru estava investindo uma fortuna, seis milhões e meio de reais, para depois ter que ainda fazer as reformas necessárias e adequações para funcionar. E nós não acreditávamos que isso fosse possível, como não se tornou possível até agora. Só para encerrar, presidente, eu gostaria de dizer aqui da última audiência pública que acho importante a gente começar a discutir. Vendo as Olimpíadas, não tem como o coração da gente não sangrar ao ver o descaso do esporte, que não é o esporte da nossa cidade, é o esporte do nosso país. Da nossa cidade, piorou, mas o esporte do nosso país. Nós não temos uma política de esportes. Não temos. E toda vez que eu falo de esporte, toda vez que eu falo de cultura, eu não tenho como pensar que essas situações precisam ser incorporadas dentro da educação. Precisa. Onde é que tem recurso? É na educação. E esse ano, não sabemos o que vai ser feito com os recursos da educação, que chegaram de maneira inesperada, que nós temos seis meses aí para dar conta dele. Nós já vimos no passado que foi pago licença-prêmio para o professor que nem queria licença-prêmio. Paga. Queria gozar da licença-prêmio. Mas como tinha que o recurso sair do caixa para fechar a execução orçamentária do município, foi isso que foi feito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter discussão do projeto, do plano plurianual que deve ser encaminhado para a Câmara. Nós temos três anos desse governo e o primeiro ano do próximo governo que todas as ações precisam estar sentadas dentro deste plano. É o projeto mais importante que nós temos durante o nosso mandato. Nesse projeto, nós precisamos discutir como incorporar esporte, como incorporar cultura e como incorporar saúde. E aí a saúde, eu falo da questão da segurança alimentar e nutricional, de horta, plantio de árvores frutíferas, fitoterápicos, uma série de outras situações que podem ser desenvolvidas pela educação. E aí, eu acho que entra o nosso papel na discussão de que recursos podem ser canalizados, porque nós vimos aí uma atleta olímpica de 13 anos ganhando medalha de ouro. 13 anos. Onde é que essa menina está fazendo esporte? Na pista de skate e está dentro da escola. Ela não está em outro lugar. É ali que nós temos que desenvolver. É ali que nós temos que desenvolver as artes. Nós temos que desenvolver a pintura, o teatro, a dança, a música. Não tem outro lugar. Nós temos que colocar essas crianças integralmente dentro da escola, amanhã e tarde. Esse tem que ser o nosso objetivo daqui para frente. É muito difícil? É. Sabe onde é que a gente emperra, vereador Guilherme? Na folha de pagamento. Na folha de pagamento. O vereador Meira sempre fala disso daqui. A folha de pagamento nossa é sempre no limite. Como é que a gente amplia? Eu tenho dois querendo a parte aqui. Como é que a gente amplia se a gente esbarra na folha de pagamento? Nós temos que encontrar um caminho. Não é à toa que os Estados Unidos é essa potência olímpica, porque o modelo educacional deles é a pessoa de manhã e à tarde na escola, recebe bolsa em universidades, se a pessoa tem potencial no esporte. Então, realmente, temos que repensar muito. Parabéns da vereadora Chiara. Eu não sei a possibilidade, existe hoje dentro das nossas EMEs ou das escolas municipais, muito ginásio, muita parte ociosa de colocar essas atividades, porque o esporte a gente sabe que não tem recurso para nada. Eu não sei a possibilidade que a lei fala de integrar e conseguir colocar essas atividades dentro dessas escolas. Tem muito ginásio, muita quadra esportiva dentro das escolas que não tem atividade nenhuma. Então, não sei como que conseguiria encaixar isso. Parabéns pela abordagem. Vamos fazer as discussões. Nós vamos, se Deus quiser, encontrar os caminhos. Muito obrigada. Obrigado. Para a vereadora Chiara, o próximo orador inscrito é o vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores. A todos que nos assistem. Começar a minha fala dando parabéns para a nossa cidade de Bauru. É um prazer imenso. Nesses 125 anos da nossa cidade, está fazendo parte hoje do Legislativo. Era um sonho e hoje realizado. Então, parabéns, Bauru, cidade que eu amo, todos nós aqui amamos e cada dia eu vejo que cada um aqui defende com unhas e dentes a nossa cidade. Eu queria falar também da diminuição dos casos de Covid. É uma alegria. É uma alegria. Você vê já nos olhos dos profissionais da saúde, o dia a dia, a alegria de ver está diminuindo. Você vê lugar que essa semana chegou a 56% os leitos. Então, eu fico feliz, mas, ao mesmo tempo, já preocupado e procurando uma solução nas outras doenças. Como a gente tem acompanhando, o celular não para das pessoas precisando de vaga, é AVC, vários tipos de doença. Então, acho que é a hora de a gente olhar diferente agora para esses outros casos. E já que está tendo vaga nos leitos, a gente já vê. Então, entender melhor o assunto, ver como é que está, o que dá para aproveitar, que eu acredito que tem muita coisa boa para melhorar na saúde de Bauru. Um outro assunto que eu queria tratar aqui, da reunião que eu tive no DAE com os moradores do Monte Verde 1. Eu ia pedir até para a TV Câmara as imagens. Agradecer ao presidente, a toda a sua equipe, que atendeu não a esse vereador, mas sim esses representantes do Monte Verde. Dá voz a eles. Você vê que é algo que deu para resolver. Eles vão dar uma atenção, vai fazer o parcelamento das dívidas, no qual eles consigam estar efetuando o pagamento. A individualização dos hidrômetros vai ser para quem paga não pagar o erro de quem não paga. Então, eu fico muito feliz, junto com esses moradores, que é para isso que a gente foi eleito, para dar atenção para quem acreditou na gente. Um outro assunto que eu quero falar aqui, da minha casa, daqueles pessoal da Vila Santista, do Manacás, eles são muito legais, muita família feliz, estão mudando do Jaraguá, Vila Santista. É uma coisa assim, é alegria, é o sonho de ter um lar. Só que lá no Vila Santista tinham ficado três famílias para trás, duas dessas famílias, graças a Deus, eu estive lá na quinta-feira, e já foi, parece que era uma falta de documento, alguma coisa assim, e parece que vai resolver. O caso de duas famílias vai dar certo, parece que realmente eles faltou algum documento lá. Mas aí tem a terceira família. Pedi até para a TV Câmara mostrar a imagem, por favor. Esse casal, num barraquinho lá na Vila Santista, anos atrás, essa é a primeira foto. Pode mostrar, a segunda já é lá no Residencial Manacás, olha como vocês podem ver, essa família lá fez um círculo nelas. E a terceira foto é eu lá na Vila Santista ouvindo os moradores. Eles perderam. Eles alegam que eles perderam por conta que eles moravam na área de risco. Esse senhor ali, ele fez uma cirurgia no coração, e aí ele foi para uma casa em frente aonde ele morava. E aí ele perdeu. E é uma coisa que eu fico pensando, esse senhor, ele fez uma cirurgia no coração, ele alega que ele tinha ganhado já, como a gente pode ver as fotos dele lá, inclusive até o ex-prefeito junto na foto. E agora ele perdeu. Então a gente vai continuar entendendo o assunto, como eu falo, a gente vai continuar brigando por esse povo. Se ele tem realmente o direito, a gente vai ver o que possa ser feito para melhorar a vida dessa família. Porque foi um sonho que jogaram um banho de água fria, presidente. Então eles estavam felizes, então eles alegam essa cirurgia que eles fizeram do coração. Então vamos entender melhor o caso, ver como funciona, porque tem vários procedimentos. A gente vai se aprofundar mais no caso, para poder dar uma resposta melhor, não só para essa família, mas para algumas outras famílias também, que querem entender como funciona, certamente, as distribuições desse apartamento. Obrigado, presidente. Me escreve na explicação pessoal. Obrigado, vereador Locadora. O próximo orador escrito é o vereador Edson Miguel de Jesus, que abre mão da palavra. E a próxima oradora escrita é a vereadora Estela Alexandre Almagro. vereadora Estela Alexandre Almagro. O vereador escrito é o vereador Guilherme Berreal Cardoso. O vereador Estela Alexandre Almagro. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público que nos assiste pela TV Câmara, que nos escuta pela Rádio Câmara, meu muito boa tarde. Bem, eu queria começar a minha fala dando boas-vindas para a vereadora Chiara, que está presente aqui. Sentimos sua falta, viu, vereadora Chiara? A senhora faz uma diferença aqui pessoalmente, viu, do que virtualmente. Eu queria também, no meu voto de pesar, pela morte do vice-diretor da FOB, o professor doutor Guilherme dos Reis Pereira Jansson, de 62 anos. Eu conheci bastante o Guilherme, a gente jogava squash junto lá na maratão, foi quando eu conheci ele, uma pessoa muito, gente finíssima, foi uma perda para a cidade, para a comunidade, científica, ele era o segundo pesquisador mais influente da ortodontia em todo o mundo. Os pais do Guilherme já são falecidos, mas aos irmãos Reinaldo, Suzana, Marcos e Vinícius, deixo o meu abraço aqui e de todos aqui da Câmara Municipal, que foi uma perda muito grande mesmo, meus sentimentos aos irmãos. E também gostaria de falar que os bares e os restaurantes podem abrir até meia-noite agora. Então, quer dizer, estamos voltando devagarzinho à vida normal, setor de eventos agora, dia 17 de agosto, eu acho que já está liberado para trabalhar, os bares e restaurantes já podem ter uma ocupação até de 80%. Então, quem depende desse ramo da economia agradece demais. E também parabenizar a CIB pelos 90 anos de existência. Eu, como presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, eu só quero ver essa parte das indústrias aqui bombando em Bauru, viu, vereador Borgo? Até faço um apelo para a prefeita Suelen, que está querendo vender dois terrenos, acho que a prefeitura tem, no valor de 40 e poucos milhões de reais, invista na infraestrutura, prefeita Suelen, dos distritos industriais. Bauru só vai começar a retomada do desenvolvimento econômico da cidade, vai vir pelas indústrias. O comércio está muito enfraquecido, a tecnologia arrebentou o comércio, porque hoje quem não compra pela internet, sabe, até uma questão de custo. Como a vereadora Chiara falou muito bem, aqui no centro da cidade, os valores dos aluguéis altíssimos, sabe, não dá nem para comparar, manter uma estrutura, aluguel, funcionário, com uma operação real de comércio, com uma operação virtual. Então, o comércio foi muito, assim, sacrificado, né? Então, por favor, prefeita, dê prioridade para as indústrias. Também a alça do viadul 13 de maio, hein? Meu Deus do céu, a coisa está medonha lá, hein? Eu tenho um grupo de WhatsApp, Política e Foco, não sei, acho que os vereadores, alguns, devem estar presentes. Sexta-feira, eles falaram lá que foi derrubado o viaduto. Fiquei bem assustado, confundi com o vereador Meira, precisava pegar a assinatura do vereador Meira para o relatório da CEI. Falei, vereador, foi, caiu mesmo? Mas era fake news, né? Graças a Deus, né? Mas, pelo amor de Deus, vamos tomar uma decisão definitiva em relação à alça do viaduto da 13 de maio ali, uma coisa indefinitiva, não uma coisa temporária, uma coisa, sabe, colocou viga de eucalipto lá para um absurdo, né? Então, Sueli, mais uma vez, por favor, tome uma solução definitiva. Não sei, o engenheiro, o Laudo, vai dizer, se precisar implodir aquilo lá e construir outro novo, faça isso. Eu não sei se tem recuperação, não sou engenheiro civil, mas, pelo amor de Deus, faça uma solução definitiva, não uma solução paliativa. Sobre a audiência pública da estação de tratamento de esgoto, eu queria parabenizar o vereador Lozila, que essa audiência vai ser dia 10. Eu até gostaria, quem pudesse, antes dessa audiência pública, nossos vereadores dessa Câmara, fazer uma visita, viu, pastor Bira, para ver como está o andamento da estação de tratamento de esgoto, que teve alguns vereadores que até era na época da ex-presidente Thaís, né, no DAE, e ver como está o andamento da obra lá, né, para ver, para a gente ter mais dados para audiência pública, né. E muito queria parabenizar o vereador Lozila pela iniciativa, né. E também falar, viu, pastor Bira, da sua fala sobre as igrejas evangélicas, o trabalho de recuperação dos dependentes químicos, viu, que as igrejas evangélicas fazem, realizam, é só elas que fazem isso, viu. Tenho que parabenizar, tirar o chapéu mesmo para as igrejas evangélicas nesse ponto, viu, de ajudar o próximo, principalmente os dependentes químicos, né, ajudar na recuperação. Isso é muito bonito, esse trabalho que a igreja, apesar de não ser evangélico, mas eu admiro muito esse trabalho que a igreja evangélica faz, né. E o vereador Meira, pegando um gancho também na fala do vereador Meira, né, sobre a estação ferroviária, é engraçado, né, a rede ferroviária, viu, vereadora Chiara, na época, com uma atitude de moleque, uma irresponsabilidade como patrão de não ter feito as verbas recisórias dos ferroviários, né, e até acertadamente o sindicato dos ferroviários, em virtude do não recebimento das verbas recisórias que os ferroviários tinham direito e não foi pago, né, isso até acertadamente eles fizeram, de ter penhorado a estação ferroviária como uma garantia de recebimento. Mas, eu acho que eu penso, viu, vereador Borgo, será que esse interesse da prefeitura em comprar o prédio da estação ferroviária, porque, como alegou até o vereador Meira, ah, é a preservação do patrimônio histórico e cultural, o prédio é tombado. Quem, independente de quem comprasse, a preservação do patrimônio histórico e cultural ia ser mantido, sabe, será que realmente, se a rede, muitas vezes eu penso nisso, será que se a rede ferroviária tivesse cumprido o seu papel patronal, não tendo atitude de moleque, ter feito as verbas recisórias e esse prédio continuasse da rede ferroviária federal, será que ia haver esse interesse da prefeitura em comprar, ou será que a prefeitura ia tentar, como muitas cidades, a vereadora Chiara já ressaltou, que ganhou a estação ferroviária de outras cidades, a prefeitura de outras cidades recebeu, será que a prefeitura ia querer comprar ou ia batalhar para ganhar do governo federal? Sabe, são coisas, são nada contra os ferroviários, pelo amor de Deus. Agora, o que eu não admito e que não pode é brincar com o dinheiro público, você entendeu? Tentar fazer isso, antes o investidor privado, olha o resultado, comprou em 2009, a realidade nos mostra isso, evaporou esse dinheiro, que hoje valores atuais são 12 milhões de reais, olha o que poderia ter feito com esse dinheiro, pelo amor de Deus, gente, não vamos... O senhor Rodrigo Agostinho, irresponsável, desculpa, Rodrigo, gosto de ser, mas foi uma atitude não profissional, sua durante o seu período como prefeito. Você brincou com o dinheiro público, desculpa a sinceridade, isso é como eu penso, se você achar ruim eu não posso fazer nada, mas você brincou com o dinheiro público. Por favor, vereadora Chiara. Gostaria de parabenizá-lo, vereador Guilherme, perfeitas suas colocações. E eu gostaria de dizer que dinheiro nenhum aceita desaforo, nem o público e nem o privado. Então, um prefeito, ao receber uma prefeitura com recursos financeiros, achar que isso não vai acabar, é um erro estratégico absurdo. O que a prefeitura deveria ter feito naquele momento é ter, na verdade, propiciado a revitalização do centro da cidade para que um privado comprasse o prédio da estação ferroviária e não assumir uma responsabilidade que não tinha perna para dar conta. Era isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigada e parabéns. E outra coisa, a prefeitura, viu, vereadora Chiara, não tem nada a ver com esse problema entre a rede ferroviária federal e os trabalhadores ferroviários. Não tem absolutamente nada a ver. Por favor. Vereador, só para a população ter uma ideia, esse valor que foi 6 milhões atualizados hoje daria 12 milhões. 12 milhões de reais daria para pagar 20 leitos de UTI por um ano e meio. E outra coisa, é cheio de problema a cidade. Meu pai do céu, evaporou dinheiro, isso é inadmissível. Como gestor público, o prefeito na época, o senhor Rodrigo, foi péssimo. Desculpa a sinceridade, é essa que eu penso, não vou deixar de falar o que eu penso. Foi, errou demais esse ponto. Obrigado, gostaria de colocar meu nome nas explicações pessoais. Ok, presidente, obrigado. Próximo vereador a fazer-lhes dar a palavra, o nome de vereador José Roberto Martins Segala e a terá por até 10 minutos. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de falar. Há dias em que a gente experimenta sensações contraditórias, não é? A gente de repente está alegre, de repente está triste, mas é a vida, a vida é assim, não é? Eu, por exemplo, tenho motivos para estar alegre. Quando eu comemoro alguns aniversários importantes, hoje o Caféu esteve aí, falou da ACIB, que é uma importantíssima entidade aqui na cidade de Bauru. Não estou nem falando da cidade de Bauru, né? Que é a cidade de todos nós. Eu queria falar do Bauru Tênis Clube. O Bauru Tênis Clube também fez aniversário agora, no dia 31, né? A gente todo ano comemorava junto com o aniversário de Bauru, porque a gente oferecia um baile, fizemos muitas vezes, tivemos muitas oportunidades de cortar bolo, tanto o bolo do aniversário da cidade quanto o bolo do aniversário do Bauru Tênis Clube, porque são datas que se comemoram na mesma ocasião, praticamente. O Bauru Tênis Clube tem uma história lindíssima na cidade de Bauru, ligada ao esporte, já foi mencionado aqui pela vereadora Kiara, a importância do esporte, né? E o Bauru Tênis Clube tem cinco estrelas na sua bandeira, porque são cinco títulos mundiais que foram conquistados por atletas do Bauru Tênis Clube, não é? Então, eu como estou na condição de presidente do Bauru Tênis Clube, tenho motivos de júbilo, de ficar muito alegre. Ontem nós fizemos uma comemoração muito modestíssima, né? Mas não deixamos de cortar um bolo para simbolizar a nossa alegria naquele momento. Me honra com a parte, vereador? Pois não, pois não, pois não. Eu também queria deixar registrado aqui o parabéns, muito bem lembrado. Eu acho que o vereador não vai se recordar de mim, mas eu também trabalhei cinco anos no Bauru Tênis Clube como pegador de bolinha de tênis. Foi uma das primeiras profissões minhas. E o Bauru Tênis Clube, ele me deu a chance, ele me federou na Federação Paulista de Tênis, onde eu cheguei a me tornar o décimo sexto na época, na categoria, jogando tênis pelo Bauru Tênis Clube. Então, eu queria deixar meus parabéns também para o Bauru Tênis Clube. Obrigado, viu, vereador? Obrigado, vereador, muito feliz com a sua lembrança, porque é isso que ele detalhou. O Bauru Tênis Clube sempre prestigiou os pegadores de bola, sempre tratou eles muito bem. Nós tivemos pegadores de bola defendendo o Brasil na taça de erros. Não, o Meca levou o nome de Bauru para o exterior e muitos outros pegadores de bola que subiram na vida, se tornaram pessoas muito importantes a partir da escola que foi o Bauru Tênis Clube. Professor Segal... Infelizmente, nós temos aí alguns motivos para a tristeza. Muito embora não tenha sido novidade que semanalmente a gente perde alguém de alguma relevância aqui na cidade de Bauru, nesses últimos dias, esses três, quatro dias que passaram, nós perdemos pessoas importantíssimas na cidade de Bauru, gente que a gente lamenta terrivelmente tenha sido levada do nosso convívio. Eu quero lembrar três nomes aqui de pessoas que nos deixaram nesses dias e que de profunda tristeza. O primeiro deles é o juiz de direito do doutor Paulo Roberto da Silva Passos. O doutor Paulo Roberto foi delegado de polícia e juiz de direito também e é filho do doutor Reinaldo da Silva Passos, que foi um advogado de muito prestígio aqui na cidade de Bauru, uma pessoa que também se destacou no ramo imobiliário. O doutor, uma família tradicional aqui, doutor Paulo Roberto, por conta do exercício da magistratura, estava vivendo em Mogi, Guaçu, e infelizmente acabou falecendo nesse final de semana, ainda muito jovem. Uma coisa extremamente lamentável porque era uma pessoa de grande competência no mundo jurídico, com livros escritos, uma pessoa fantástica. Perdemos também, nessa mesma linha, o doutor Guilherme Jansson, Guilherme dos Leis Jansson, filho do doutor Waldir Jansson, pioneiro da faculdade de odontologia de Bauru, dos criadores da faculdade de odontologia de Bauru. O doutor Guilherme Jansson é um odontólogo de fama mundial. É um dos melhores professores da faculdade de odontologia de Bauru, que é uma faculdade que tem um reconhecimento internacional, mas que se destacou por conta própria dos seus trabalhos também, com grande projeção mundial. E morreu também, infelizmente, bastante jovem, com muita coisa ainda pela frente para fazer. A família Jansson é uma família também extremamente tradicional aqui na cidade de Bauru. Fui muito amigo do doutor Waldir, jogávamos tênis juntos e tenho muito carinho também pelos demais irmãos do doutor Guilherme. Então, ontem estive o doutor Reinaldo e pernei a ele esse meu sentimento. E acabamos também de, infelizmente, ficar tomando conhecimento do falecimento do doutor Carlos Eduardo de Araújo Antunes, que é um médico pioneiro aqui em Bauru, na área de oncologia, criador do NAIC, que é o instituto que leva o nome da mãe dele, da dona Nair Antunes, é um instituto de câncer que fica ali em frente, o hospital estadual, no acesso lá para o Berlim Zoológico, um médico extraordinário que levou os seus filhos também a fazerem medicina, graças ao amor que tinha por essa profissão e que, infelizmente, também nos deixou. Então, fica aqui o meu sentimento a todos esses que eu mencionei e que, infelizmente, se somam a todos esses outros que a gente vem perdendo ultimamente aqui, até em grande quantidade. Eu agora queria usar esses minutos finais para fazer o seguinte. Os senhores devem estar lembrados, numa gestão passada, eu tive a oportunidade de fazer uma carta aberta ao prefeito municipal na época, o senhor Clodualdo Gazeta. Eu fiz uma carta aberta, onde eu fiz várias recomendações dele, era a minha oposição. Eu disse, meu partido apoiou você para você ser eleito. Eu tenho, para com você, um sentimento de amizade pessoal, gosto de você, acho que você é uma pessoa muito boa, é um sujeito honesto, um sujeito dedicado. Mas você está errando muito na administração pública de Paulo, e eu não posso apoiar você nessas condições. Você precisa mudar o seu comportamento. Pois bem, eu hoje não tenho tempo, infelizmente, aqui agora, muito embora vários colegas estão ultrapassando aí os 10 minutos, mas eu quero ser o respeitador desse tempo. É preciso que a gente tivesse um tempo maior para fazer uma carta aberta à prefeita Sueli Rosi. Mas eu gostaria de dizer algumas coisinhas para ela. Prefeita, eu estou aqui com o Jornal da Cidade, onde a senhora deu uma entrevista nessa comemoração que o Jornal da Cidade fez no aniversário de Paulo, a sua edição comemorativa, e a senhora diz aqui, pelo menos é o que está escrito no jornal, que a senhora disse, sem projetar a realização de grandes obras, a prefeita diz que trabalho é para manter a cidade limpa e organizada. E em vários momentos a senhora diz que vai fazer o base. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, a senhora acredita que com esse discurso a senhora teria sido eleita, prefeita de Bauru? Se a senhora dissesse que iria fazer exatamente isso, manter a cidade limpa e organizada e fazer o básico, a senhora acha que a senhora teria sido eleita nessa última eleição? Se a senhora responder que não, que seria a resposta óbvia, o povo não votaria, o povo quer muito mais, o povo precisa de muito mais. Bauru vem num atraso de mais de 20 anos, não dava para aguentar mais, não dava para aguentar mais, prefeita. Bauru já perdeu para as cidades que Bauru estava na frente, muito distante. Rio Preto era uma cidade que era inferior a Bauru, hoje daí fecha de Rio Preto. E de outras cidades que se desenvolveram extraordinariamente mais do que Bauru, porque nós marcamos tempo nesses últimos 20 anos aqui em Bauru. Não dava para esperar mais, nós precisávamos de mais, nós queremos mais, nós esperamos mais e esperamos do velho esperançar. Nós temos necessidade de sermos atendidos nisso, a senhora não pode se limitar a fazer isso, e eu vou dizer mais para a senhora, a senhora, desse jeito, só vai entrar para a história de Bauru pelo fato de ter sido eleita, a primeira mulher eleita prefeita aqui, porque um prefeito para deixar o nome na memória da cidade, é um prefeito que faz o que a cidade precisa que seja. Não adianta isso, de deixar a cidade limpa e organizada, isso é o mínimo, é o obrigatório, é o básico mesmo, é o essencial. Mas não é possível ficar quatro anos para fazer isso. A senhora colocou aqui, eu estou vendo na sua entrevista, que a senhora diz, inclusive, um projeto importante como a lei do zoneamento, a senhora espera aprovar na Câmara até o final do ano. E logo depois a senhora diz, queremos fazer a lei do zoneamento e depois o plano diretor. Suelen do céu. O plano diretor era para ter sido feito em 2018, nós estamos em 2021, e a senhora está dizendo que talvez façam a aprovação da lei do zoneamento na Câmara até o final do ano, só faltam praticamente cinco meses, e depois o plano diretor não ter cabimento. Não é assim que se governa uma cidade como o Bauru. A senhora precisa acordar para isso, e para isso precisa ter criatividade, prefeito. Hoje foi falado aqui, no centro da cidade, de revitalizar. Lá em São Paulo, o prefeito, o prefeito, então, o que ele fez? Ele desapropriou toda a região do Largo do Batalha. Mas antes disso, ele chamou empreiteiras, construtoras, e falou, escuta, se eu colocar esses terrenos para vocês aqui a um preço justo, vocês investem aqui? Ah, investimos. Porque quando o empresário chega para comprar um terreno, o valor desse terreno sobe. A prefeitura não tem isso, a prefeitura desapropria. A prefeitura vai lá e desapropria, e depois passa para o empresário pelo preço justo, e aí o empresário desenvolve. Aquela região em torno da estação ferroviária está totalmente condenada, não se aproveita nada, ele tem que demolir tudo, desmanchar tudo, e fazer tudo bonito, tudo moderno. Mas não vai ser com Secretaria da Saúde e com Secretaria da Educação no prédio. Isso é um absurdo. Esquece isso. A senhora está dizendo aqui que a senhora vai agora contratar um projeto. Já tem um estudo. Bom, mas joga no lixo. Não contrate nada, não gaste mais dinheiro. Com isso, licite o prédio. Deixe a iniciativa privada fazer ali um investimento. Existia uma empresa que talvez até ainda continue com interesse e que iria fazer um top-in-center aí. É isso que precisa, para dar vida para a cidade, para toda aquela região. É fundamental. Eu não tenho tempo para falar mais coisas que eu sugiro para a senhora. Mas se a senhora quiser conversar comigo, eu sou muito amigo do seu vice-prefeito, o doutor Hernando. Me chama, que eu vou com certeza ter o maior prazer em apresentar as minhas ideias para a senhora. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, doutor Segala. Encerrado o rol de oradores. Passaremos em seguida ao intervalo regimental. Está suspensa a sessão, às 16 horas e 2 minutos. Retornando do intervalo regimental, ao senhor primeiro-secretário, para proceder a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Kiara Ranieri Bassetto, presente. Edmilson Marinho da Silva, Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro. Guilherme Berria Alcardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Carlos Bastazzini, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Sérgio Brum, presente. O Miratã Castro Sanches, presente. Wanderlei Rodrigues Júnior, presente. 16 vereadores presentes. Acoro Regimental, reabertos os trabalhos da 27ª Sessão Ordinária do dia 2 de agosto de 2021, às 16 horas e 58 minutos. Atenção vereadores, passaremos agora a ordem do dia com o processo em segunda discussão. Processo 164 barra 21, projeto de resolução que autoriza a doação de um veículo à Prefeitura Municipal de Bauru, Ford Fiesta, autoria da mesa da Câmara. O referido projeto está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. O contrário que ele se manifestar, está aprovado o processo 164 barra 21. Agora o processo número 139 barra 21, projeto de lei número 35 barra 21, que revoga a lei municipal número 3.996, de 18 de dezembro de 1995, que dispõe sobre normas de proteção contra incêndio e segurança do município e altera o inciso 4º do artigo 3º, perdão, da lei municipal número 5.896, de 13 de abril de 2010, e da outra providência e da autoria da prefeita municipal. O referido projeto está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que iriam se manifestar. Aprovado, então, o processo 139 barra 21. Próximo processo, processo 136 barra 21. Projeto de lei que estabelece o ensino superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, concluído com grau de escolaridade para nomeação nos cargos de assessor de apoio legislativo. Aprovado, assessor de imprensa, assessor parlamentar, assistente parlamentar do presidente, chefia de gabinete, secretário e assistente parlamentar, altera a lei municipal número 3.548, de 25 de março de 1993, e revoga o artigo 1º da Lei Municipal nº 7.241, de 24 de julho de 2019, autoria mesa da Câmara, o referido a uma emenda do projeto que deverá ser votada primeiro ao senhor primeiro secretário para leitura. Solicito aos assessores do vereador Borgo e vereador Locadora que peça para que os mesmos adentrem ao plenário, por favor. Só um minutinho, por favor. Nós vamos fazer a discussão da vereador Juninho. Muito obrigado. Por favor, a emenda. Sim, senhor. Processo nº 136, barra 2021, emenda nº 1, emenda supressiva. Suprima-se o artigo 2º do projeto de lei que estabelece o ensino superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, concluído como grau de escolaridade para a nomeação nos cargos de assessor de apoio legislativo, assessor de imprensa, assessor parlamentar, assistente parlamentar do presidente, chefia de gabinete, secretário e assistente parlamentar, altera a lei nº 3.548, de 25 de março de 1993, revoga o artigo 1º da Lei Municipal nº 7241, de 24 de julho de 2019, processado sob o nº 136, barra 2021, Bauru, 22 de junho de 2021, Benedito Roberto Meira. Ok. A emenda está em discussão. A emenda está em discussão. Pede a palavra o autor da emenda, vereador Meira, e a terá por até 10 minutos. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, embora nós já havíamos discutido esse assunto aqui durante o intervalo regimental, eu entendo que seria oportuno manifestar novamente. Para que todos saibam, na última legislatura, a mesa diretora era composta da seguinte forma, presidente, vereador Segala, vice-presidente, este que vos fala, primeiro secretário, Milton Sardim, e segunda secretária, a ex-vereadora Yasmin Nascimento. O vereador Segala, na condição de presidente, apresentou um projeto de lei exatamente nos termos desse proposto, ou seja, atendendo uma determinação ou um apontamento do Tribunal de Contas do Estado para que todos os assessores que trabalham nesta Câmara Municipal, sejam os assessores dos vereadores, sejam os assessores do presidente, enfim, esses cargos que foram nomeados aqui. Todos tenham como exigência e requisito para atuar como cargo de assessor curso de nível superior. O vereador Segala apresentou a época que houve, na verdade, uma discussão nesta Casa de Leis em que a discussão foi tão acirrada em que a mesa diretora se destituiu todos unanimamente, ou seja, todos nós saímos. Por quê? Por quê um dos vereadores interessados em não aprovar o projeto de lei, porque o seu assessor não tinha curso superior, porque o seu assessor não estava sequer cursando curso superior, foi contra. E aí ele acabou convencendo outros parlamentares no sentido de que aquele projeto de lei não prosperasse. Em razão dessa pendência ou desse problema, o vereador Segala disse que ele não ficaria no cargo caso não fosse aprovado pela Câmara, porque a responsabilidade em não cumprir o apontamento do Tribunal de Contas é do presidente dessa Casa. É do presidente. Então, tinha que tomar algum tipo de providência e é isso que foi feito. Bom, o presidente atual, o vereador Marcos assume a Casa, assume a presidência e ele, de forma prudente, apresenta um projeto de lei para atender um apontamento do Tribunal de Contas. Porém, o vereador Marcos, o presidente Marcos e a mesa que assina o projeto de lei composto pelo presidente e os dois secretários inseriram aqui um parágrafo que está no artigo segundo, permitindo que os assessores que estiverem cursando curso superior possam permanecer no cargo. eu, conhecendo a história, o histórico que nós discutimos na legislatura passada, eu não poderia agir de outra forma, porque senão seria incoerente. Eu apresentei, quando tramitou na Comissão de Justiça, imediatamente uma emenda supressiva, ou seja, fazendo com que o projeto de lei, a partir do momento que for aprovado por essa Casa e com a emenda apresentada, torna obrigatório que os assessores todos tenham curso superior e não estejam cursando. Eu seria incoerente se eu mantivesse o texto que foi apresentado. Por essa razão, apresentei a emenda supressiva e não abro mão dela agora, eu respeito a decisão dos senhores e das senhoras, mas não tenha dúvida que eu respeito. Por isso que eu já vou pedir desde já votação nominal. Por quê? Porque o Ministério Público também chamou o presidente dessa Casa para discutir esse apontamento do Tribunal de Contas. E quando o Ministério Público chamou, ele disse para o presidente essa lei ou essa proposta tem que ser apresentada imediato. Foi o que o doutor Segala fez à época. E aí, em razão do regimento aqui, é possível suspender, sobrestar, é uma série de coisas. Todos os senhores aqui conhecem aqui todos os o o regimento interno e saibam muito bem que isso é possível. Eu posso apresentar uma emenda aqui, submeto as comissões e faço prazo. Eu suspendo tudo. Essa é uma manobra. Estou falando desde já porque eu não poderia deixar de mencionar esses fatos. E outras providências ou outros apontamentos do Tribunal de Contas, como o próprio presidente disse aqui, terão que ser submetidos ao plenário. Agora, o plenário é soberano, ele decide se o plenário falar que não, é não. só que cada um responde pelos seus atos. Essa aqui é a verdade. Então, presidente, essa é a minha fala, essa é o que eu tinha que explicar, eu não poderia deixar de mencionar o motivo pelo qual eu apresentei essa emenda supressiva. Nada contra o vereador ou o assessor que hoje ocupa o cargo e que não tem o curso superior que esteja cursando. Eu não tenho nada contra, não sei nem quem são os assessores que não preenchem os requisitos. Mas eu lamento dizer que eu não posso ter uma outra opinião que não essa. Senhor presidente, eu peço reserva do meu tempo, caso seja necessário. Ok, o senhor dispõe ainda de três minutos. A referida a emenda continua em discussão, pede a palavra à vereadora Chiara Ranieri e a terá por até dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham, eu peço a palavra pelo seguinte motivo. Na legislatura passada, eu estava aqui nessa casa e acompanhei todas as discussões que versam sobre esse tema específico e me sinto no dever de compartilhar com todos aqui presentes porque votaremos sobre esse projeto. E da mesma forma como o vereador Meira fez, eu também gostaria de fazer. Com uma diferença, eu não fazia parte da mesa passada e eu não sofreria as punições administrativas de uma mesa diretora de Câmara. A responsabilidade da mesa é muito grande. Nós já vimos contas rejeitadas dos presidentes anteriores que tiveram implicações de não poderem mais ser candidatos. então e não é de um passado muito distante. A gente tem um delay aí da apresentação da conta, a avaliação do tribunal de contas e qualquer sanção que venha na sequência. não então nós estamos aí como foi dito desde 2013 recebendo apontamentos com relação a essa questão. Algumas providências foram tomadas na legislatura passada pelas mesas que compuseram essa legislatura nos dois primeiros anos vereador Sandro Bussola como presidente e nos dois últimos anos vereador Segala como presidente prudentemente colocaram em discussão interna na casa com todos os vereadores mas há situações que se apresentam dentro dos gabinetes com as pessoas que são da nossa confiança são situações delicadíssimas para que cada vereador possa se posicionar a respeito do tema e também situações políticas e embates políticos acabaram trazendo para o plenário dessa casa uma das sessões mais tristes que nós já tivemos na história da Câmara Municipal com a renúncia de toda uma mesa diretora no final do bienio uma das situações mais tristes que eu vi o término de um mandato legislativo com desavenças tremendas entre os pares né e e que sinceramente pouco contribuíram para o crescimento da própria casa a situação que se apresenta é apontamento do tribunal de contas isso precisa ser levado muito a sério né o porquê de se exigir curso superior mas por que que vai exigir curso superior para exercer o cargo precisa de curso superior do assessor e do assistente precisa ou não precisa onde é que se justifica a necessidade é no salário quanto ganha nossos assessores que são pessoas da nossa confiança nós os escolhemos pela competência deles dentro daquilo que nós estabelecemos como diretriz do nosso trabalho legislativo onde é que se justifica o curso superior no valor do salário na minha opinião é importante que todas as pessoas entendam isso eu não acho que o assessor que faz o trabalho de rua que nós temos todos nós temos o assessor que faz o trabalho de rua nós temos o assessor do gabinete nós temos uma administração interna do gabinete que é muito própria nossa um faz mais redes sociais atende redes sociais atende gabinete o outro faz mais visita vai no bairro vai aonde precisa é um trabalho que nós conhecemos mas as pessoas nem sempre sabem qual é a dinâmica do nosso gabinete precisa do curso superior talvez não mas o salário que é pago faz com que essa exigência seja apontada são 5 mil 776 reais e 27 centavos o salário base esse salário é um salário compatível com pessoas que tem curso superior então a gente tem que entender que esse apontamento ele é um apontamento que tem fundamento não é uma coisa que saiu da cabeça não precisa não precisa mas espera lá não precisa vírgula então isso sem os descontos e sem o bônus do bienio então assim o líquido hoje sai 4.682 reais e 97 centavos ah mas os nossos assessores não tem plano de saúde não tem que eu acho muito injusto os nossos assessores trabalham com veículo próprio trabalham tudo no pacote quando a gente contrata já sabem que é isso tá tudo no pacote só que se nós temos um apontamento insistentemente pelo tribunal de contas nós temos que ouvir aqui a gente não faz o que que é a gente aqui a gente fiscaliza e nós também somos fiscalizados e por mais difícil que seja nós termos pessoas no nosso gabinete que são pessoas da nossa confiança pessoas que nos acompanham desde o trabalho de campanha eleitoral né muitas vezes desde o trabalho de campanha eleitoral e fazem um excelente trabalho no gabinete essa situação não é de hoje e se os vereadores assumiram a vereança aqui no legislativo para esse mandato sem que prestassem atenção nessa discussão que foi feita depois da eleição passada e contrataram assessores sem curso superior contrataram sabendo que talvez nós tivéssemos que fazer esse ajuste agora e infelizmente os assessores que não têm o curso superior precisam entender que se nós não fizermos isso a nossa imagem os apontamentos vão continuar trazendo situações muito delicadas para quem quer que sente nessa mesa ou né não sente nessa mesa mas eventualmente sente na mesa como vice-presidente isso é muito delicado isso é muito sério né nós temos muitas vezes o hábito de fiscalizar de julgar mas quando fazem isso conosco nem sempre a gente leva né como sendo algo que nós devemos ouvir e nós devemos tomar providências então presidente eu gostaria aqui de colocar que o que está sendo discutido hoje com a emenda do vereador Meira é o que nós discutimos naquela sessão legislativa em que o projeto de lei veio para a pauta sem ter passado pelas comissões porque a câmara passada obstruiu a tramitação do projeto de lei que dormiu nessa casa para que não fosse discutido em plenário então nada mais é do que uma emenda justa com aqueles que sentaram nessa mesa na legislatura passada então em honra as pessoas que trabalharam para que a gente tivesse essa situação sendo resolvida eu me posiciono totalmente favorável a emenda do vereador Meira e sinto muito pelos assessores que não tem curso superior mas eu acho que é justo que nós façamos essa correção muito obrigado obrigado pede a palavra também nobre vereador Borgo e a terá também por até 10 minutos presidente pegando um gancho aqui no que a vereadora Chiara falou eu acredito vereadora que o salário do assessor chegue ser até maior do que o do assessor do que o do vereador porque se eu não estiver enganado o assessor ele ainda tem férias 13º e vale refeição se eu estiver enganado alguém me corrija o assessor o vereador ele ganha líquido 6 mil reais e eu acredito que se não for acima o salário do assessor deve ser ali parecido com o salário do vereador uma parte por favor só fazer uma correção é vereador não tem salário subsídio perdão subsídio que é para manter o mandato abastecer o carro para viajar para pagar passagem aérea enfim eu peço perdão pela terminologia que eu usei na verdade por não ter feras nº 3º é subsídio e não salário subsídio para manter o mandato e o vereador não tem vale paletó não tem vale motorista não tem vale residência como muitas pessoas aí fora acredita que tem obrigado obrigado presidente obrigado por fazer essa correção mas então o subsídio no caso do vereador acaba sendo até se não for menor mais ou menos o que recebe o assessor óbvio que a gente não está reclamando esse é o valor e quem achar que é pouco que não coloca o cargo o nome à disposição por parte desse vereador estou satisfeito e trabalhando para fazer jus pelo menos tentando fazer jus ao que recebo em relação ao apontamento eu faço uma análise jurídica da situação se esse apontamento vem desde 2013 pela conclusão pelo curso superior eu entendo que seria temerário a gente votar a gente aprovar aqui uma situação diferente e vou dizer por quê porque se há o apontamento do tribunal de contas agora em 2020 mesmo após a aprovação da lei em 2019 que aceitava o curso superior em conclusão e não terminado mas se depois disso em 2020 veio um apontamento do tribunal de contas dizendo que tinha que estar concluído em que pese existir uma lei de 2019 falando que poderia estar em andamento eu entendo que mesmo com a lei estaria ferindo o apontamento do tribunal de contas por que que eu digo isso porque se a legislação ultrapassa supera o entendimento do tribunal de contas era simples era só essa casa que votar hoje que nem precisaria de curso superior é lei vamos supor que nós votamos aqui olha hoje não precisa de curso superior ah então a lei municipal é superior ao entendimento do tribunal de contas não vai dar problema seria no mesmo sentido a gente achar que a lei de 2019 está amparando o curso superior em andamento então eu entendo que isso aqui essa responsabilidade direta não seria nem desse vereador seria da mesa diretora sabe é um entendimento uma análise jurídica que eu estou fazendo até gostaria se possível depois do doutor Segala se ele puder complementar mas quando quando eu fiquei sabendo que eu fui eleito que estava eleito que eu terminou as eleições eu busquei duas pessoas que eu conhecia da minha confiança que era a minha ideia se desse certo se eu fosse eleito eu queria uma pessoa da área jurídica e uma pessoa da área um jornalista uma jornalista eu queria trabalhar com essas duas dois tipos de de profissões no gabinete e logo depois das eleições eu procurei uma colega que é da área jurídica e ela disse olha eu ainda tenho dois, três anos para me aposentar não dá e eu procurei um amigo jornalista e esse amigo falou para mim eu topo com você a gente vai junto super contente passou de ali uma semana eu perguntei para ele você tem curso superior ele falou não eu falei então não dá não dá porque ano que vem vai ser aprovado isso e esse está sendo o momento e eu tinha falado para ele você vai sair de onde você está e depois você vai cair no mercado porque não vai poder continuar na câmara e aí que eu fui atrás o doutor Eliseu que é delegado de polícia aposentado que é meu assessor que eu não o conhecia fui conhecer acho que no final de dezembro Eliseu e o Tiago também que é meu assessor que é jornalista conhecia de vista pela rádio que ia lá cumprimentava mas nunca tinha conversado com ele então foi justamente pensando nessa situação que no meu caso eu busquei dois profissionais um do direito e um jornalista então eu acho até que seria incoerente da minha parte se eu votasse de forma diferente que não pela aprovação da emenda do vereador meira porque lá atrás eu já falei isso aí para uma pessoa não vai poder o assessor que não tenha curso superior completo eu estaria eu sei que é difícil para os assessores que estão aqui na casa que se for aprovado até acho difícil que seja aprovada essa emenda mas se for de ter que deixar os cargos mas não é uma situação que veio desse ano isso vem de 2013 e o que a vereadora que ela disse é importante é um salário de quase um deles é como o recebimento vai de quase cinco mil reais e outra situação eu não sei se alguém chegou a cogitar aqui existe uma ação civil pública do ministério público interposta pelo promotor doutor Fernando Macelli aonde ele pede que dos dois assessores um seja concursado pediu eliminar a juíza não deu eliminar mas o processo vai ser julgado o mérito eu entendo que se a gente aprova aqui um processo uma lei aonde não precisa estar concursado terminado o curso pode estar concluindo eu entendo que nós vamos dar um recado ao ministério público a essa juíza de confronto com a petição do ministério público e correr um risco de na decisão de mérito ter que abrir mão de um dos assessores que nós temos que é de livre nomeação para que tenha esse assessor concursado ao passo que se essa casa demonstra que aceita que aprova que os dois cargos sejam cursados já mostraríamos um ato de boa fé ao ministério público aí a população que não vê o nosso dia a dia aqui na casa pode falar assim mas qual que é o problema de ter um concursado e um de livre nomeação para quem não conhece os gabinetes dessa casa são minúsculos são gabinetes extremamente pequenos apertados e nós tratamos aqui de assuntos importantíssimos para a cidade e os dois assessores que estão dentro do gabinete estão escutando todas as nossas conversas o dia inteiro eu vou dar um exemplo para vocês esse vereador aqui recentemente fez uma denúncia no gaema que é como se fosse o gaeco mas é do ministério público em relação ao meio ambiente envolvendo uma grande empresa de celulose é assunto delicado que não pode vazar assuntos às vezes não vou dizer em relação a esse mas que às vezes o vereador chega a correr risco de morte então as pessoas que estão ali se fosse um um gabinete maior umas separações de salas tudo bem de ter o concursado ali dentro mas são extremamente pequenos eu não me sinto confortável ah mas Borg ele é concursado mas é um concursado que amanhã na hora que eu sair vai entrar outro vereador no meu lugar e vai continuar com ele e depois outro e depois outro e o que me garante que o que nós tratarmos ali em benefício da população não é coisa errada não acabei de citar um exemplo aqui a questão da monocultura de eucalipto que eu fiz a denúncia para o ministério público no que eu recebi essas informações imediatamente eu já fiz a denúncia que eu não queria segurar isso aqui agora Beirador Meira o senhor foi comandante da polícia militar do estado de São Paulo o senhor imagina recebe lá um dossiê com pessoas importantes perigosas a gente está ali trabalhando dentro do gabinete se aquilo lá a hora que você fez a denúncia para o ministério público pronto já tornou pública não adianta fazer alguma coisa com a gente que já foi agora até que a gente consiga dar andamento nisso se uma informação sigilosa dessa vaza a gente corre risco esse é um dos pontos que eu defendo que os dois assessores tenham que ser de livre nomeação porque é responsabilidade do vereador quem está colocando ali dentro e tem mais tem mais não vou falar dessa câmara aqui que eu nunca fiquei sabendo de algo nesse sentido mas na política macro a gente escuta muito às vezes o próprio assessor vai lá e vende o deputado fica sabendo de uma informação vai lá e passa para outro deputado então quer dizer é delicado ao passo em que a responsabilidade de quem está no gabinete é do vereador então por questão de coerência em benefício da população peço aos assessores acredito que não vai passar mas enfim eu vou votar a favor da emenda do vereador Meira e peço a compreensão daqueles que não tenham o curso superior completo obrigado a emenda continua em discussão o próximo fazer uso da palavra o novo vereador Marcos Antônio de Souza ia ter por até 10 minutos senhor presidente vereadores vereadoras a toda a população que nos acompanha em casa vou fazer uma fala aqui já na emenda e já vou entrar no mérito do projeto também para a gente tentar ganhar tempo Steve Jobs da Apple Mark Zuckerberg Facebook e Bill Gates da Microsoft um dos três homens mais ricos do mundo bilionários o que os três tem em comum não possuem curso superior você falar que a capacidade da pessoa está exclusivamente no curso superior me desculpa eu não concordo presidente eu não concordo para você ser candidato e eleito a vereador sabe o que vocês precisam saber ler e escrever deputado estadual ou federal mesma coisa senado mesma coisa governador a mesma coisa e presidente da república a mesma coisa o vereador que vota a sua lei aqui munícipe que aumenta muitas vezes o seu IPTU sem muitas vezes discutir o projeto ou te cria várias taxas não precisa ter curso superior mas o assessor que muitas vezes é aquele líder do bairro que conhece o bairro com uma palma da sua mão que conhece o pessoal do bairro pelo nome pelo sobrenome aquele batalhador esse não pode trabalhar aqui conosco então me perdoe tribunal de contas me perdoe ministério público nós vamos atender a solicitação sim mas já me posiciono a desejar que eu sou contrário a essa proposta a essa imposição que cada vez mais um poder tem hoje sobre o outro tá respeito o trabalho do ministério público respeito o tribunal de contas mas mas é a primeira imposição sabe qual que é a próxima imposição concurso para assessores dos vereadores tá e aí vereador o senhor que tem uma linha ideológica de direita o senhor vai ter um assessor que vai passar no concurso da extrema esquerda como que os senhores vão conseguir trabalhar dentro da mesma sala como gente não dá então respeito com todo respeito nós vamos atender sim a solicitação mas nós precisamos respeitar aqueles que já estão trabalhando aqui dentro minha honra com a parte vereador presidente esse projeto de lei que nós estamos votando agora de autoria de quem? da mesa da câmara essa mesa da câmara tá fazendo um projeto de lei pra que tenha curso superior o que nós estamos discutindo é se entra em vigor agora ou depois vossa excelência tá dizendo que é contra então seria simples a mesa da câmara ou vossa excelência apresentar um projeto que não precisa de curso superior vereador senhor Borgo eu pra começo de conversa não voto nesse projeto já começa por aí esse daqui eu não voto é teria que me posicionar favoramente porque nós estamos atendendo a esses apontamentos o que eu quero dizer é que eu vou seguir sim os apontamentos mas eu tenho que deixar registrado que é um absurdo esses apontamentos de tribunal de contas com todo respeito e ministério público com todo respeito pra ser presidente da república basta saber ler e escrever pra assessorar o vereador tem que ter curso superior aí eu pego uma pessoa aí eu pego uma pessoa formada em nutrição lá na FIB por exemplo que é um excelente curso e põe aqui pra trabalhar aqui no meu gabinete entendeu o que que uma pessoa que se formou em nutrição o lanche vai ser bom o lanche vai ser bom então o que que uma pessoa formada em nutrição pode contribuir com o vereador por exemplo então é alguns pontos é alguns pontos que a gente tem que colocar aqui com todo respeito mas onde eu quero chegar gente vereadora Chiara vossa excelência vereador Borgo não quer que use esse termo aqui que é outra polêmica que vai dar nós vamos ter que votar isso também sabe que nós também somos fiscalizados vossa excelência dá certo sendo assim gente veja bem onde eu quero chegar não sou formado em em direito em direito aqui viu vereador Borgo mas se eu estou de frente de um juiz numa ação de um de um de um servidor aqui que estava trabalhando na casa aqui com uma lei lei mil é a lei 7.241 de 2019 24 de julho de 2019 eu tenho aqui a lei e eu tenho aqui o apontamento do tribunal de contas que não foi que não foi seguido ainda meretíssimo o senhor desculpa mas eu como um jurista eu tenho que seguir a lei que está em vigor o apontamento do tribunal de contas com todo respeito ainda é um apontamento enquanto não foi aprovada a lei aqui dentro dessa casa porque se fosse assim já vinha em forma de decreto o apontamento do tribunal é então calma calma então precisa ser aprovado para virar lei a partir do momento vereadora Chiara que foi aprovado e virou lei aí sim nós vamos seguir o que está determinando o nosso tribunal de contas do meu aquaporte mas vereador dessa forma o senhor me provoca de uma maneira a pedir o sobrestamento desse projeto né e a dizer que não precisa nível superior porque qualquer um pode fazer qualquer coisa então eu peço perdão a vossa excelência mas o vereador não ter curso superior e ser assessorado por pessoas que tem nível superior é diferente do vereador não ter curso superior e ser assessorado também por pessoas que não tem curso superior a lógica do tribunal de contas é nesse sentido nós fazemos leis nós estudamos muito leis antes de propormos leis sim né nós apresentamos textos numa complexidade muito grande então é nesse sentido que nós precisamos de assessores muito bem qualificados e com nível superior eu não poderia deixar de me manifestar porque eu sou uma pessoa que defendo o ensino superior eu acredito que as pessoas crescem por mérito e por muito estudo e dedicação então eu não poderia deixar de me falar obrigado vereador olha e eu concordo com o que o senhor está falando a única coisa que eu discordo aqui é o seguinte quem já está trabalhando na casa está respaldado hoje por uma legislação municipal eu estou falando da parte jurídica da coisa nesse momento eu não posso penalizar essas pessoas porque elas não caíram aqui de paraquedas elas não estavam passando aqui na frente da câmara municipal e o vereador falou entra aqui que você vai trabalhar para mim não tem uma história aqui dessas pessoas são pessoas fiéis são pessoas de confiança justamente o que o Borgo falou aqui o nosso gabinete é dois por dois não dá para você conversar sem que o seu assessor não esteja ouvindo não tem como são pessoas que já estão com seus vereadores eu não posso cometer essa injustiça nessa tarde dessa segunda-feira do dia 2 de agosto de 2021 com essas pessoas me honra com a parte vereador Marcelo é bem isso aí mesmo no início do mandato chegando agora não tinha esses requisitos porque agora vai ter que ter eu acho que isso é questão de ter curso superior é questão primeira coisa educação e oportunidade eu acho que não deveria ser colocado assim tem histórico dentro da minha família patrimônio trabalho eu acho que não tem que ser colocado assim agora todos aqui que tem assessor que está cursando no primeiro dia foi perguntado agora vem com essa questão aí então você está certinho no seu caminho e me parabenizo pela palavra obrigado vereador e olha o senhor falou corretíssimo oportunidade toda vez que a gente falar de meritocracia lembre dessa palavra oportunidade quantos tiveram oportunidade para depois sim ser comparado e crescer com meritocracia então de já de imediato vou correr risco como presidente dessa casa peço para que os vereadores rejeitem a emenda peço para que os vereadores também aprovem o projeto para que algo apontado desde 2013 depois de oito anos vai ser votado e aprovado nessa casa tribunal de contas tem que dar os parabéns para essa mesa diretora e não e não condenar essa mesa diretora porque vai conseguir resolver um problema de oito anos muito obrigado senhor presidente a emenda ainda está em discussão e pede a palavra e a terá por dez minutos o vereador Júlio César Bom pessoal esse é um assunto bem polêmico eu acompanhei as discussões na gestão passada e eu trago como exemplo a pessoa que seria que estaria me assessorando hoje que mudou para outro estado mas um cara de um conhecimento gigantesco um cara que conhecia muitas pessoas que corria para todos os lados comigo até então a pé a gente andava pelos bairros da cidade isso é lógico desde 2013 nas ações que eu já vinha fazendo na cidade e é uma pessoa que não tinha nível superior então eu vejo que é um momento muito delicado e nós temos sim que pensar nesses assessores lembrando tá bom pessoal eu não tenho esse problema tá eu tenho um assessor que é formado em direito e um outro assessor que é formado em matemática eu não tenho esse problema mas eu penso nos assessores que porventura aí estão passando por essa situação sem ter aí a a formação superior é o meu voto seria injusto eu penso dessa forma tá respeitando já o posicionamento de todos porque como o presidente da casa disse eles não caíram de paraquedas né ao nosso lado estão com a gente já andando aí percorrendo a cidade lutando por melhorias nos bairros na nossa cidade eles estão junto com a gente imagina se eu estivesse passando por essa situação se eu tivesse dois assessores sem formação superior e passando por esse momento imagina eu chegar amanhã nesses dois assessores que estão comigo um exemplo tá chegar amanhã nesses dois assessores e falar ó infelizmente acabou por aqui né não dá mais eu acho que é uma situação complicada mas o meu voto não seria para estar dispensando esses assessores tá bom porque eu imagino o vereador aí que que está nessa nessa situação imagino o assessor que está nessa situação que está cursando o nível superior e está passando por isso nesse momento eu vejo que sei lá no próximo mandato uma próxima situação não sei mas eu acho que agir dessa forma agora é bem complicado tá eu só gostaria de esclarecer isso e trazer um exemplo que eu poderia estar passando agora né nesse momento tá bom vereador Júlio me permita que eu não consegui falar tem que deixar bem claro para a população que está nos acompanhando em caso é o seguinte a partir do momento que esse projeto for votado aprovado em duas sessões e sancionado se houver qualquer troca qualquer substituição de assessor aqui esse assessor dentro desse mandato já novo que vier necessariamente terá que ter o curso superior nós não estamos votando aqui algo que nós estamos jogando para valer a partir da próxima legislatura não a única coisa que nós estamos votando aqui é que aqueles que estão até a aprovação do projeto fica cursando a faculdade certo e os novos que virão a partir deste projeto nessa legislatura ainda necessariamente terão que ter o curso superior tá ótimo assim bom pessoal então é isso muito obrigado obrigado presidente pelo esclarecimento a referida emenda ela continua em discussão o vereador Bira pede a palavra e a terá por até 10 minutos presidente senhores vereadores senhoras vereadoras eu preciso colocar aqui a minha posição como mesa diretora eu particularmente tive o cuidado de ao contratar os meus assessores sabendo da discussão que já tinha havido no ano passado inclusive acho que perdi um amigo inclusive acho que perdi um amigo em função disso porque sabia que essa discussão voltaria à pauta tinha certeza disso como mesa diretora a gente sabe como diria o poeta as dores e a delícia de ser o que é não é verdade como membro da mesa talvez eu não responda com os meus bens com o meu patrimônio como o presidente responderá mas isso não me faz menos responsável o que eu vejo aqui é que nós estamos dando um passo em direção à correção estamos dando um passo em direção à normativa que diga-se de passagem apontamento são apontamentos apontamentos você tem que justificá-los quando nós pedimos alguma informação para o tribunal de contas ele passa a informação e não exara nenhum tipo de opinião porque se não nós estávamos tudo na roça sem inchada nós estaríamos perdidos mas o tribunal ele faz os apontamentos para que as câmaras se justifiquem vocês me corrijam porque se eu fosse assessor eu estava na roça também porque eu ia ser mandado embora amanhã a questão é simples nós estamos sofrendo sim há algum tempo com esses apontamentos acho como cidadão e posso dizer isso como vereador que estamos sofrendo uma intervenção entre poderes está ultrapassando o limite da democracia o equilíbrio dos poderes precisa ser considerado eu não interfiro no executivo o executivo não interfere em mim e o judiciário também não faz esse tipo de interferências mas respeitando eu quero deixar isso bem claro respeitando todo e qualquer apontamento cabe a câmara se justificar tem que justificar porque disso porque daquilo se procede isso se não procede aquilo quem anda direito não tem nenhum problema em fazer isso me desculpem não há nenhum problema de você pagou tanto isso por quê? ah porque precisamos de horas extras são horas mas horas extras por quê? o servidor não pode fazer horas essa? pode fazer fazendo horas essa por quê? ah porque tem a mãe doente um morreu o outro está não sei aonde enfim são justificativas que o tribunal de contas exige da câmara e nós temos que fazer os apontamentos fazendo os apontamentos nós passamos pela aprovação ou não então simples para mim nós estamos dando um passo em direção a regularização ao apontamento que foi feito ajustando aquilo com honra vereadora Chiara para quem já teve a iniciativa de o fazer estou no meu primeiro mandato sete meses entrando em oito meses a gente já tem que resolver isso aí e nós vamos resolver porque entendemos os apontamentos do tribunal é para o bem da gente natural o ministério público acho de uma falta de democracia gigante como já foi apontado aqui eu se eu tivesse alguém de extrema esquerda no meu gabinete eu acho que a gente se mataria claro é uma metáfora jamais nos mataríamos mas seria um problema ia acabar a amizade ia quebrar os dedinhos não seria democrático nós estamos falando em democracia meu Deus do céu então nós vamos a ser presidente eu espero que nós estejamos tomando a melhor decisão eu gostaria de saber se todos os 74 assessores dos senadores são concursados dos deputados federais e etc e etc e etc eu gostaria de saber mas o que eu quero aqui deixar bem claro é que eu sou solidário àqueles que estão cursando nós vamos dar um passo na normativa ninguém está recuando nós estamos dando legitimidade aquilo que se foi proposto e honrosamente a gente está acatando o apontamento apesar de eu entender ser uma interferência de poderes mas que é legítimo então na minha opinião nós vamos fazer justiça para aqueles que estão no jogo agora mudar a regra agora seria desleal mudar a regra agora para mim eu estou dizendo para mim essa é minha interpretação e eu não tenho os meus assessores são exatamente no perfil que a gente que a gente trabalhou um é expert em direito e o outro expert em marketing então está tudo tranquilo está doce não vai me afetar mas eu penso naqueles que estão caminhando que receberam que já projetaram as suas vidas pelo menos por mais dois anos pelo menos por mais dois anos então fica aqui o respeito que eu tenho pelo coronel Meira pelos juristas dessa casa pelo ministério público pelos apontamentos do tribunal apesar das minhas posições acharem que é uma interferência de poder eu vou votar contra a emenda e espero que os assessores que estejam nessa condição se qualifiquem o mais rápido possível é isso peço reserva do meu tempo o presidente o senhor ainda dispõe de quatro minutos a referida a emenda continua em discussão pede a palavra pede a palavra vereador doutor segala e a terá por até dez minutos senhor presidente que os assessores que estão trabalhando que não tem curso superior não devam perder o cargo mas a proposta não diz isso você explicou é só ler de novo isso é pra assessor que vier a ser nomeado os assessores que estão trabalhando vão permanecer trabalhando mesmo nessas condições em que estão o projeto de lei não muda isso o projeto de lei diz exatamente que quem vier a ser nomeado a partir de agora precisa ter curso superior ponto final não mexe com quem já está leia aí e não vai haver dúvida nenhuma em votar a favor dessa situação para o fim de todos para o fim da cama e para o fim da mesa como a gente já explicou e como o coronel Meira explicou na na legislatura passada desculpa não estou entendendo o que vocês estão discutindo porque sinceramente não tem prejuízo para ninguém doutor Segala posso dar uma contribuição por favor o projeto fala exatamente o que vossa excelência está falando exatamente isso por que votar a conta o pro não doutor Segala o que nós estamos discutindo aqui é a emenda do vereador Meira que exige curso superior inclusive para os assessores que já estão trabalhando na casa é essa emenda é essa é essa emenda que nós estamos discutindo agora leia então leia não é isso ele simplesmente tira aquela aquela situação que estava proposta de só vir morar na legislatura seguinte só isso mais nada leia aí só um minutinho vereador Segala o senhor quer quem faz reserva do tempo de vossa excelência fazer reserva do senhor o senhor tem oito minutos o senhor tem oito minutos só um minutinho vamos lá vamos lá o artigo que está sendo retirado aqui pela emenda do vereador Meira suprima-se o artigo segundo do projeto de lei que estabelece o que que fala o artigo segundo ok vamos lá parágrafo sete é isso ok o que que acontece aqui ele está suprimindo assim o vereador Segala o parágrafo o parágrafo é aqui ó o parágrafo que está sendo suprimido fala assim a condição imposta ao parágrafo terceiro aplica-se de imediato as futuras nomeações dos cargos previstos nesta lei sendo impreterível em quaisquer circunstâncias sua plena aplicação para o preenchimento do cargo ao término da legislatura 2021 aplica-se de imediato as futuras nomeações sendo assim se a partir do momento que você suprime esse artigo e você aprova a lei ela passa a valer inclusive para as nomeações anteriores esse é o nosso entendimento vou pedir por gentileza que chamem o consultor jurídico dessa casa por favor consultor jurídico o senhor pode ir no microfone de a parte por gentileza dá uma lida aqui por gentileza só um minutinho a gente pede paciência para o pessoal que está em casa eu vou suspender a sessão por no máximo cinco minutos o tempo que o nosso consultor jurídico vai ter para fazer a leitura está suspensa a sessão às 17 horas e cinquenta e sete minutos ok retornando ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum Marcos Antônio de Souza presente Sérgio Brum presente Obiratã Cassio Sanches presente Vanderlei Rodrigues Júnior presente ok 16 vereadores presentes a coragem mental reaberta os trabalhos da 27ª sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2021 às 18 horas e 24 minutos a referida emenda continua em discussão presidente pela ordem é definido eu vou pedir sobrestamento do processo da emenda por duas sessões ordinárias está em discussão o pedido de sobrestamento está em discussão o pedido de sobrestamento e pede a palavra este vereador senhoras e senhores vereadores como nós discutimos aqui com a assessoria jurídica dessa casa e nós estávamos com a sessão suspensa é importante que a gente explique para a população que está em casa nos acompanhando o que nós discutimos aqui enquanto a sessão estava suspensa então veja bem nós o parágrafo 7º que a emenda do vereador Meira retira fala-se o seguinte a condição imposta no parágrafo 3º aplica-se de imediato as futuras nomeações dos cargos previstos nesta lei o que significa isso todos aqueles todos aqueles que todos aqueles que forem contratados daqui para frente necessariamente terão que ter o curso superior e na sequência fala sendo impreterível em quaisquer circunstância a sua plena aplicação para o preenchimento do cargo ao término da legislatura 2021-2024 o que significa isso todos os assessores que tiverem cursando deverão necessariamente terminar o seu curso dentro da legislatura 2021 e 2000 até 2024 porque caso o vereador se reeleja e este e este assessor terminou por algum motivo suspendeu o curso durante a legislatura e chegou até o final da legislatura não terminou e esse vereador se reelege automaticamente esse assessor passaria para o próximo da legislatura cursando então é exatamente esse gatilho que é colocado aqui para que os vereadores necessariamente os assessores na verdade terminem o curso dentro da legislatura até 2024 é bom a gente citar que hoje na câmara não temos ninguém que não esteja ou cursando ou formado isso precisa ser é bom a gente pontuar isso hoje atualmente na câmara não temos ninguém sem o curso superior ou pelo menos que esteja cursando exato e o que a gente pede pela lei que nós vamos aprovar hoje aqui por isso que eu sou totalmente a favor de sobrestamento do direito dos vereadores a fazer a discussão claro claro vereador vereador está difícil de entender certas coisas me diga uma coisa responda para mim a seguinte pergunta o vereador que é reeleito ele está dando continuidade ao seu mandato responda isso para mim não não mas o assessor pode continuar trabalhando diretamente sem ele ser demitido o vereador o vereador toma posse no começo do ano é um novo mandato ele toma posse ele pede o mandato anterior e toma posse ele tem que contratar os assessores dele de novo não existe continuidade ele pode até manter os assessores mas um novo contrato isso é óbvio ele não podia não dar continuidade ao contrato se ele perder o mandato terminou o mandato dele em 31 de dezembro ele toma posse em 1º de janeiro no novo mandato ele pode manter os assessores pode mas é um novo contrato de trabalho isso é óbvio doutor segala pode ser excesso de zelo mas está constando no projeto que o assessor precisa necessariamente ter o término do seu curso dentro da legislatura 2021 2024 pode ser excesso de zelo mas está no projeto o que ele precisa na próxima legislatura ter diploma ponto final é isso que ele precisa mas deixar bem claro sim doutor segala mas eu estou deixando bem claro aqui para todo mundo que está nos acompanhando que esse projeto ele não vale após esta legislatura ele vale a partir de já para as novas contratações somente os vereadores que já estão os assessores que já estão na casa cursando esses continuarão cursando mas que necessariamente eles precisam concluir o seu curso dentro de 2024 por isso que eu peço o apoio da mesa diretora dos nossos vereadores para que nós votemos esse projeto hoje tá bom gente muito obrigado faço reserva do meu tempo senhoras e senhoras e senhores vereadores população que nos assiste o que está acontecendo é uma divergência pela legislação pela forma que foi feita essa legislação e há uma divergência aqui que foi criada de interpretação em cima do que está escrito na lei presta presidente o processo tá aí por exemplo o artigo primeiro o parágrafo terceiro fala para nomeação nos cargos de assessor de apoio legislativo assessor de imprensa assessor parlamentar assessor parlamentar do presidente chefia de gabinete secretário assistente parlamentar exige-se a comprovação de ensino superior concluído quer dizer a lei está falando que exige o ensino superior concluído ponto aí vem o artigo segundo e fala o artigo sétimo do artigo primeiro da lei 3.548 enfim parágrafo sétimo a condição imposta no parágrafo terceiro que falava que exigia concluído então a condição imposta no parágrafo terceiro aplica-se de imediato as futuras nomeações quer dizer é concluído aplica-se de imediato mas para as futuras nomeações é imediato para o futuro dos cargos previstos na lei sendo impreterível em quaisquer circunstâncias sua plena aplicação para o preenchimento do cargo ao término da legislatura de 2021 e 2024 quer dizer cobra concluído imediatamente para o futuro ao término da legislatura de 2021 e 2024 como tem uma confusão aqui muito grande eu tinha um entendimento eu tinha feito uma interpretação dessa lei e diante as falas dos demais colegas eu não me sinto seguro para votar esse projeto então por isso que eu pedi o sobrestamento de duas sessões me honra com a parte vereadora Chiara eu vou contribuir com as dúvidas de vossa excelência se pode chamar ainda de vossa excelência por favor vereador Borgo leia a emenda do projeto de lei Ronaldo estabelece o ensino superior bacharelado licenciatura ou tecnólogo concluído como grau de escolaridade para nomeação nos cargos de assessor de apoio exativo assessor de imprensa assessor parlamentar assessor parlamentar assistente parlamentar do presidente chefia de gabinete secretário e assistente parlamentar altera a lei municipal número 3.548 de 25 de março de 1993 e revoga o artigo primeiro da lei municipal número 7.241 de 24 de julho de 2019 mais uma contribuição de quem é a autoria esse projeto de lei da mesa diretora vereador marcas vereador biratã vereador edson miguel então não entendi nada que nós estamos discutindo aqui até agora por isso que eu peço o sobrestamento por duas sessões ordinárias e vou peço aos colegas eu acho que ninguém presidente em duas semanas não muda quem tem já a sua orientação em cima se é aquilo que a gente está entendendo não vai mudar em duas semanas em duas sessões então pelo menos peço esse sobrestamento para que possamos conversar com apoio jurídico entre os vereadores e ter uma visão um pouquinho mais esclarecedora porque sinceramente eu achei que está muito confuso e é difícil passar aqui a partir do momento que a prova é lei aí tem que ser cumprido então eu não me sinto presidente me perdoe eu até tinha uma visão antes de começar as deliberações mas agora diante as dúvidas apresentadas eu confesso que eu fiquei em dúvida se realmente a interpretação que eu tinha do início está correto então mantenho o meu pedido presidente obrigado faço reserva do meu tempo o senhor dispõe ainda de seis minutos só para uma questão de fala que eu fiz na tribuna agora doutor Segala eu estou aqui eu fui eleito em 2012 e fui reeleito e fui reeleito estou aqui com o meu chefe de gabinete que é o Vanderlei que foi automático ele não foi demitido e recontratado tá então estou aqui com o chefe de gabinete e isso provavelmente aconteceu com outros vereadores também tá então só para deixar claro como é que pelo menos é como a Câmara Municipal tem tratado até então os assessores gente então vamos o sobrestamento está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação vai ser nominal como que é votação nominal solicitado pelo vereador Juninho normal não normal já foi pedido vereador ao primeiro secretário para os nomes favoráveis ao sobrestamento digam assim tá quem for favorável ao sobrestamento vai votar sim quem for contrário ao sobrestamento vai votar não ok Antônio Carlos Domingues não Benedito Roberto Meira sim Chiara Ranieri Baceto Edmilson Marinho da Silva Junior não Edson Miguel de Jesus o microfone está ali não a Estela pula Guilherme Berriel Cardoso não José Roberto Martins Segala não Júlio César Júlio César Aparecido de Souza não Luiz Carlos Bastazzini sim Luiz Eduardo Penteado Borgo sim Manuel Afonso Lozila Marcelo Roberto Afonso como Salomão já dizia tudo é vaidade não Sérgio Brum Sérgio Brum Sérgio Brum não saiu sim repete repete por favor Sérginho é o sobrestamento certo isso isso sim meu voto é sim ok Biratã Carso Sanches não Vanderlei Rodrigues Júnior não 6 sim 9 não rejeitado o sobrestamento 6 sim 9 não rejeitado o sobrestamento agora está em votação a emenda nominal 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 invertida nominal invertida a emenda nominal invertida agora os favoráveis à emenda digam sim os favoráveis à emenda digam sim os contrários à emenda digam não votação nominal invertida Vanderlei Rodrigues Júnior não não o Biratã Castanches não Sérgio Brum sim Marcelo Roberto Afonso não Manuel Afonso Lozila está votando o que? a emenda isso senhor presidente emenda vereador a emenda sim a emenda eu voto sim ok Luiz Eduardo Penteado Borgo sim Luiz Carlos Bastazzini não Júlio César Parecido de Souza não José Roberto Martins Segala sim Guilherme Berriel Cardoso não Edson Miguel de Jesus não Edmil São Marinho da Silva Júnior não Chiara Ranieri Bassetto Benedito Roberto Meira sim não ah sim Antônio Carlos Domingues não não 6 sim 9 não rejeitada a emenda agora está em votação o projeto está em discussão o projeto pede o pede a palavra vereador Borga terá por até 10 minutos eu só pedi a palavra vereador Marcelo Afonso não sei se vossa senhoria excelência estava se dirigindo a este vereador pelo fato de ter pedido o prazo é eu vou falar por mim e não pelos demais mas eu tenho muita preocupação com o meu voto não que os demais não tenham nada disso que eu quero dizer estou falando desse vereador quando eu pedi o sobrestamento é porque eu não estava seguro para votar eu não sei se vossa excelência disse a questão de varidade para mim eu não muito pelo contrário eu não estava estou tendo aqui reconhecendo que eu não estava em condições de votar porque eu tinha um entendimento do processo e na verdade pelo que nós vimos a opinião dos demais vereadores pelo que eu vi existem outros entendimentos porém eu votei a favor da emenda vou votar contra o projeto porque eu entendo que o projeto é inteligível mas se se a questão é essa eu dou os parabéns porque eu não tive a mesma competência a mesma capacidade de entender esse projeto como os senhores tiveram vou votar contra pelo fato eu achava muito bom que tivesse sobrestado para a gente ter um tempo um pouco maior para discutir esse projeto mas entendo se vossas excelências entenderam se está claro para os demais eu peço desculpa para mim eu não tive essa não foi questão de vaidade vereador Marcelo foi questão que eu deixei claro que eu não eu achei melhor ter estudado um pouquinho melhor porque eu vim para cá com uma visão e na verdade eu vi que poderia ter outra interpretação então só para esclarecer isso aí não foi questão de vaidade muito pelo contrário foi questão e não falo para os demais vereadores estou falando em relação a mim como eu não tinha não tenho condições de votar esse projeto porque eu acredito que tenham outras interpretações eu acho que seria mais interessante o sobrestamento por duas sessões mas confio em vossas excelências que pelo jeito vai aprovar o projeto e tenho total confiança no voto de todos os demais vereadores obrigado obrigado o senhor dispõe ainda de sete minutos e meio o referido do projeto continua em discussão pede a palavra a nobre vereadora Chiara Ranieri do DEM e a terá por até dez minutos rapidamente presidente eu só gostaria de fazer uma colocação aqui que acho importante né essa discussão como nós já falamos anteriormente ela não é recente ela tem uma história né o que nos fez fazer aqui um posicionamento muito claro hoje eu não tenho problema nenhum né em que em ver o projeto aprovado sem a emenda eu não sou presidente da câmara eu não serei presidente da câmara nem vice-presidente eu não era na legislatura passada então pra mim pessoalmente ou pro meu trabalho como vereadora não faz diferença faz diferença pra vossa excelência pro vereador guilherme pros vereadores que foram presidentes vice-presidentes mas muito me preocupa a imagem da câmara municipal eu nunca participei de uma instituição sem que eu estivesse integralmente defendendo essa instituição e é isso que eu faço aqui na câmara eu defendo a instituição e com certeza os senhores verão defendendo os senhores em momentos até inesperados mas eu acho que neste momento nessa discussão é importante a gente colocar do meu ponto de vista nós estamos protelando algo que pode vir a ser um problema para vossa excelência para o vereador guilherme e os dois que estão na verdade acreditando que isso não será um problema então fica aqui um alerta um alerta de uma colega vereadora é uma colega vereadora que quer o bem de todos vocês muito obrigada pede a palavra a este vereador doutor quer falar doutor quero sim é só para pedir a vossa excelência se poderia ler a parte do meu parecer na comissão de justiça e diz respeito exatamente a esse assunto que nós estamos discutindo não precisa ser a parte inicial onde eu digo que o projeto é importante e deve ser aprovado mas a parte final da minha manifestação no parecer na comissão de justiça vou deferir mas só depois da minha fala na tribuna vereador Segala na sequência eu peço para o primeiro secretário fazer a leitura ok? obrigado só pedir o uso da palavra aqui porque a vereadora Chiara falou de defender a instituição e ela está corretíssima e pode ter certeza absoluta vereadora Chiara que hoje a Câmara Municipal está dando um grande passo um grande avanço no que diz respeito a um problema que vem sendo apontado desde 2013 volto a falar problema que está apontado desde 2013 e que essa mesa aqui pensando na instituição defender na instituição apresentou esse projeto e na mesma linha de defender a instituição essa mesa não concorda em cometer injustiça com aqueles com aqueles assessores que estão trabalhando respaldado por uma lei de 2019 que diz que o assessor pode ser contratado a partir do momento que ele esteja cursando o curso superior então justamente na defesa da instituição nós temos que comemorar a aprovação desse projeto hoje vereadora Chiara pela defesa da instituição e também pela defesa da instituição nós temos que comemorar que nós não vamos cometer injustiça nessa tarde essa mesa diretora não vai permitir que nenhuma injustiça seja cometido dentro dessa casa enquanto nós estivermos comandando a mesa diretora dessa casa nós não vamos permitir que pessoas que foram contratadas respaldadas de uma lei muitas vezes já até se comprometeu financeiramente com o seu trabalho honesto que se realiza aqui dentro dessa casa e que está respaldado com uma lei essa mesa diretora não vai cometer essa injustiça nessa noite de segunda-feira às 18h47 tenho certeza absoluta que nós vamos aprovar esse projeto seguindo um apontamento do Tribunal de Contas e que de agora em diante todas as pessoas que serão contratadas terão que ter o curso superior mas aqueles que já estão na casa permanecerão e terão necessariamente que concluir dentro desse mandato obrigado faço reserva do meu tempo devo ter ainda uns seis minutos obrigado por aí complementação do tempo o senhor dispõe de seis minutos e meio doutor segala talvez o vereador borgo acho que quer manter o raciocínio aqui pode ser depois ou já o vereador borgo acho que quer manter a linha de raciocínio do debate na sequência a leitura vai ser deferida o pedido de vossa excelência obrigado doutor bem rapidinho a preocupação que eu tenho presidente é só às vezes passa no afã de passar esse projeto sendo que poderia ter esperado uma ou duas semanas e lá na frente vem uma ação de inconstitucionalidade sabe e aí sim prejudica mais a câmara ainda o que esse vereador pediu foi para esperar duas sessões ninguém eu tenho certeza que ninguém vai mudar voto aqui por causa de duas sessões mas tudo bem isso aí já foi votado mas eu só quero deixar registrado que depois se vier uma ação de inconstitucionalidade a situação fica muito pior do que os que estão hoje por duas sessões que era o que eu tinha pedido faço reserva obrigado o senhor dispõe ainda de três minutos agora sim deferido o pedido para a leitura do parecer do doutor Segala questão de ordem presidente vou ler todo a linha do que o vereador Bobo acabou de falar vossa excelência vai perceber ok sim vou ler todo o despacho para não sobrar dúvida alguma ok se me permite né ok claro deferido processo número 136 barra 21 projeto de lei sem número senhor presidente senhores vereadores membros da CJLR trata-se de projeto de lei que estabelece o ensino superior bacharelado licenciatura ou tecnólogo concluído como grau de escolaridade para nomeação nos cargos de apoio legislativo assessor de imprensa assessor parlamentar assistente parlamentar do presidente chefia de gabinete secretário e assistente parlamentar altera a lei número 3.548 de 25 de março de 1993 e revoga o artigo primeiro da lei municipal número 7.241 de 24 de junho de 2019 esta é a emenda como muito bem destacado na exposição de motivos que acompanha o projeto esta casa de lei sempre se pautou por observar os apontamentos que lhes são feitos pelo egrégio tribunal de contas do estado de São Paulo isto além de bom senso em seguir normas de bom procedimento é também um dever já que há consequências pelo reiterado descumprimento assim observando que o TCE vem insistindo em determinar que os ocupantes dos cargos nominados na emenda deste projeto de lei tenham curso superior completo não aceitando inclusive a tentativa que esta casa de leis em tentar passar uma lei que mencionava concluído ou em curso é feita esta proposta de lei onde claramente no seu artigo primeiro encerra a discussão passando a exigir para os cargos que destaca comprovação de curso superior concluído perfeito justo legal e constitucional contudo curiosamente já que em nenhuma linha ou palavra da exposição de motivos se procurou justificar qualquer retardo na aplicação da futura lei inseriu-se como se diz no jargão legislativo um jabuti neste projeto acrescentando-se uma alteração no parágrafo sétimo do artigo primeiro da lei número 3.458 de 25 de março de 1993 para passar a determinar que a aplicação desta futura lei só atingirá sua plenitude ao término da legislatura 21 e 24 ora isto é uma clara e evidente burla das determinações que o egrégio tribunal de contas do estado vem fazendo insistentemente a esta casa o TCE não quer que os ocupantes dos cargos nominados na emenda não quer que os ocupantes dos cargos nominados na emenda deste projeto de lei tenham curso superior incompleto simples assim se aprovado o projeto de lei na forma em que se encontra certamente veremos o tribunal de contas do estado fazer como aliás bem destacado na exposição de motivos presente novo questionamento severo maiúsculas grifo e negrito por minha conta sob este diapasão o presente projeto de lei em seu artigo segundo tornou-se inconstitucional já que como apontado na manifestação do TCE copiada na exposição de motivos tal situação incompatível com os princípios estabelecidos no artigo 37 inciso quinto da constituição federal especialmente no que se refere ao princípio da eficiência é citado na mesma manifestação do TCE que o excelentíssimo auditor Sammy Warman no julgamento das contas constantes no processo TCE 0010 90 989 ponto 16 assim se manifestou se por um lado a necessidade de provimento de cargos em comissão pauta-se na absoluta confiança das autoridades superiores por outro deve haver um nexo de pertinência entre a qualificação do servidor e a atividade a ser por ele desempenhada indispensável ao bom exercício de munos público em obediência aos princípios da razoabilidade moralidade impessoalidade e eficiência agasalhados nos artigos 37 caput da constituição federal e 111 caput da constituição paulista como se vê não há como tergiversar quanto a intencionalidade em retardar a exigência do egrégio tribunal de contas do estado de são paulo razão pela qual neste parecer concluo pela parcial inconstitucionalidade do projeto apresentado admitindo estar formalmente em ordem e ser legal e constitucional o artigo primeiro mas declarando inconstitucional no seu artigo segundo ok vereador agradeço a leitura vereador segala o senhor está contemplado o senhor gostaria de complementar o tempo de vossa excelência não eu só quero dizer que o vereador perguntou e a minha opinião está aí isso aí se aprovado da forma como está acredito eu que o tribunal de contas vai dizer que é inconstitucional ok vereador seguimos o referido o projeto está ainda em discussão pede a palavra o vereador meira e a terá por até 10 minutos vereadora quiara estava muito saudade do plenário senhor presidente com todo respeito a senhora deu o tiro no pé vou falar por que a partir do instante que o senhor tomou uma decisão em apresentar um projeto de lei para sanar uma irregularidade apontada pelo tribunal de contas a sua a sua iniciativa é extremamente louvável a partir do instante que o senhor inseriu o parágrafo sétimo colocando uma condição para essa mudança o senhor está deixando transparecer com esse texto que isso aqui é para fazer um jeitinho vamos ajeitar aqui porque eu preciso proteger esse aqui ou aquele ali essa que é a interpretação que vai se dar para isso aqui se eu suprimir esse parágrafo sétimo e deixar apenas o parágrafo terceiro que é aquele que o tribunal de contas impõe diz assim olha só para a nomeação nos cargos de apoio papapá exige-se a comprovação de ensino superior ok o senhor está cumprindo aquilo que o tribunal de contas apontou aí eu pergunto para o senhor a partir do instante que nós aprovarmos isso aqui for sancionado isso aqui significa que aqueles assessores que hoje exercem o cargo de assessor sem o curso superior eles podem permanecer no cargo não há problema algum porque a partir do instante que eu estou falando para a nomeação eu não estou nomeando ninguém eles já foram nomeados na vigência de uma lei na vigência de uma lei que permitia agora a partir do instante em que eu que for aprovada a lei eu nomear alguém que não tem curso superior aí eu estaria correndo na irregularidade agora quando o senhor coloca condicionante aqui me desculpe é interpretação eu respeito a sua interpretação o senhor me concede uma parte por favor pois não não é interpretação vereador a câmara municipal está regida por uma lei de 2019 onde os assessores precisam ter o curso superior ou estar cursando não existe essa possibilidade de ter nenhum vereador com um assessor que não esteja ou cursando ou com o cargo nós temos uma legislação que trata do assunto o senhor desculpe eu respeito é a sua opinião mas não é interpretação é lei mas eu respeito eu respeito como também respeito aquilo que foi decidido pelo plenário se o plenário falar não é não por isso que eu vou pedir votação nominal exatamente para isso exatamente para ficar registrado quem interpretou desse jeito quem interpretou de forma diferente é isso essa é a minha opinião eu peço reserva do meu tempo caso seja necessário o senhor ainda tem dispõe de sete minutos o referido projeto continua em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação votação nominal sugerido solicitado pela vereadora Chiara invertido solicitado pelo vereador pastor Edson vereador Meira os favoráveis ao projeto digam sim os contrários ao projeto digam não sim por favor vereador invertido invertida Vanderlei Rodrigues Júnior o Miratã Cassanches sim Sérgio Brum não Marco Antônio Marcelo Roberto Afonso por favor no microfone gente porque na hora da emenda eu deveria ter alertado sempre no microfone por favor Manuel Afonso sim Luiz Eduardo Penteado Borgo é Manuel Afonso Lozila não é antes o Manuel Afonso Lozila né é isso opa perdão só um pouquinho vereador Manuel Afonso Lozila perdão senhor presidente já já chegou a minha vez porque deu um corte é agora sim agora perdi aqui chamou a vossa excelência agora vereador é agora é o senhor agora tá bom eu eu voto sim ao projeto ok Luiz Eduardo Penteado Borgo não Luiz Carlos Bastazzini sim Júlio César Aparecido de Souza sim José Roberto Martins Segala não com declaração de voto para que fique constando do meu voto o meu parecer ok vereador obrigado Guilherme Berriel Cardoso sim Estela não está Edson Miguel de Jesus sim Edmilson Marinho da Silva Júlio sim Chiara Ranieri Bassetto de acordo com o artigo 181 parágrafo 4º do regimento interno me declaro impedida de votar nessa matéria Benedito Roberto Meira eu voto não com declaração de voto a minha declaração de voto eu concordo com o contexto do projeto de lei desde que tão somente prevaleça o artigo primeiro com a supressão do artigo segundo conforme proposto em emenda supressiva registrado vereador Antônio Carlos Domingues sim 10 sim 4 não aprovado o projeto com a declaração de voto do doutor Segala 10 sim 4 não aprovado o projeto com a declaração de voto dos vereadores doutor Segala vereador Meira e também com a justificativa da vereadora Chiara e ao declarar não doutor Segala já fez declaração doutor Segala eu estou sendo alertado aqui pelo apoio legislativo que vossa excelência não fez declaração de voto o senhor pediu para juntar né é isso o parecer é que o meu não ok é justificado pelo meu parecer ok doutor ok obrigado doutor Segala agora entraremos para os processos em discussão única processo 173 barra 21 projeto de decreto legislativo que dá denominação da rua Luiz Carlos Martinez Pereira uma via pública da cidade autoria o Biratã Cássio Sanches o referido processo está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação favoráveis permanecem como estão os contrários queiram se manifestar aprovado processo 173 barra 21 próximo processo processo 174 barra 21 projeto de decreto legislativo da denominação de rua Pastor Arcilio Antônio de Brito a uma via pública da cidade autoria o Biratã Cássio Sanches o referido processo está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários queiram se manifestar aprovado processo 174 barra 21 agora processo 175 barra 21 projeto de decreto legislativo que concede a medalha de mérito custo vigilante ao senhor Hamilton Godoy a autoria é do vereador José Roberto Martins Segala e o referido projeto está em discussão ninguém querendo fazer o uso da palavra está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários queiram se manifestar aprovado processo 175 barra 21 agora passaremos para o processo 177 barra 21 projeto de decreto legislativo da denominação da rua Rubens Franco de Almeida uma via pública da cidade autoria do Antônio Carlos Domingues o referido projeto está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários queiram se manifestar aprovado processo 177 barra 21 agora moção moção número 47 barra 21 de apelo ao presidente da república ao senado federal e à câmara dos deputados para que não privatizem a empresa brasileira de correios e telégrafos questão de ordem presidente referido peço sobre o restamento da moção de apelo eu vou colocar em discussão duas sessões vou colocar e quero deixar registrado que essa presidência toda vez que tiver algum projeto na câmara municipal que o autor ou a autora não estiver presente eu defendo pelo sobrestamento para que essa pessoa possa no momento da votação de repente fazer o discurso sobre aquilo que está sendo votado tá bom então acho que é algo que hoje está prestigiando uma vereadora mas pode estar amanhã depois ajudando qualquer outro vereador também então o sobrestamento está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestar aprovado o sobrestamento por duas sessões agora a moção 048-21 048-21 a autoria é da comissão de educação de educação e assistência social a referida moção está em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestaram aprovada a moção 50-21 passaremos agora a explicação pessoal e o primeiro vereador inscrito é o vereador júlio césar aparecido de do progressistas abre mão da palavra o próximo vereador inscrito vereador luiz eduardo penteado borgo psl abre mão da palavra próximo vereador inscrito vereador manuel afonso lozila do mdb eu abro mão da palavra ok próximo vereador inscrito vereador marcelo afonso do patriota que abre mão da palavra próximo vereador inscrito vereador ubiratã cássio sancho do podemos pede a palavra e terá por até 5 minutos 119 eu vou ler 119 senhor se sente por favor bom primeiro quero aqui fazer algumas menções eu não podia deixar apesar do avançado das horas preciso fazer alguma menção aqui pedir desculpas a vereadora Chiara apesar de ela não estar aqui logo na época que nós levantamos os aluguéis os devedores dos aluguéis houve uma um desentendimento né e claro a gente já pediu desculpas pela acidez e pela ironia mas hoje eu quero fazer uma retratação presidente isso eu disse que eu seria bastante capaz de fazê-lo eu visitei semana passada da orquestra orquestra sinfônica de bauru nós fomos procurar entender como é que se alugava um prédio em plena pandemia e no valor que era o prédio e aí nós conversamos durante quase uma hora e meia duas horas com o devanildo que é o maestro e com o regente o Paulo Paulinho que estavam lá dando expediente e fizeram muitas reuniões online deram aulas inclusive de forma virtual e ele me explicou porque é que foi escolhido exatamente aquele prédio que era o antigo correio ali na rua Samartem e eu confesso que as explicações me convenceram e eu quero aqui me retratar porque a orquestra sinfônica ela atende 80 famílias pastor Edson vereador Borgo vereador Marcelo Júlio 80 famílias que estavam no automóvel clube de bauru no prédio do automóvel clube de bauru e pelo que o deva que eu posso chamar assim de forma bem carinhosa o deva me disse era um prédio que mais atendia a orquestra sinfônica inclusive nós quando passávamos ali pela 1º de agosto víamos os rapazes as meninas os alunos estudando ao ar livre e desenvolvendo um bom trabalho aliás eu vou trazer aqui nas próximas sessões o tanto de alunos que são formados na orquestra da sinfônica de bauru e vão para outros estados outros países com honrarias e excelência viram professores se tornam pessoas eminentes no mundo musical e eu queria apenas entender e aí fui informado que aquele prédio foi deixado não porque o aluguel estava subindo não porque havia alguma pendência não foi simplesmente porque não houve uma discussão de valores com aqueles que eram são os detentores são os proprietários daquele daquele prédio e pior as famílias foram jogadas aqui para o antigo estação que o coronel vereador coronel almeida citou e outros vereadores citaram a orquestra foi jogada ali e as famílias por causa da condição precária e pela situação lamentável do prédio tiveram que abandonar o lugar lá muitos alunos tiveram as suas aulas interrompidas porque os pais entendiam que era perigoso ficar lá questões de alagamento risco de queda e desabamento do telhado e a orquestra sinfônica ficou nesse período todo sem teto podia chamar algumas pessoas para brigarem a respeito do teto para a orquestra sinfônica e o trabalho de busca e captação desses imóveis foi exclusivamente dos próprios responsáveis pela orquestra o Deva o Paulinho e os demais membros da diretoria é que foram captar um prédio que fosse adequado que fosse adequado eles precisariam de salas de aula banheiros inclusivos acessibilidade um depósito para os instrumentos e um amplo salão para poder fazer os ensaios e principalmente para que os alunos pudessem treinar então aqui eu faço a minha reparação e não tenho mais viu pastor Edson vereador Borgo não tenho mais críticas ao ao fato de que foi tudo muito de afogadilho foi tudo muito jogado nas costas dos próprios servidores e que tiveram que se virar se não iriam ficar no meio da rua então eu quero aqui exaltar o trabalho exaltar a formação dos alunos ali da Sinfônica de Bauru mandar um abraço para o Deva mandar um abraço para o Paulo que eles continuem fazendo esse trabalho que continuem com paixão porque se a Sinfônica está funcionando presidente é única exclusivamente por paixão que nós como governo possamos ter uma sensibilidade para verificar isso e atender essas 80 famílias Deus abençoe a todos Bauru merece o melhor fiquem com Deus uma semana maravilhosa ok vereador agora o próximo vereador é o vereador Benedito Roberto Meira do PSL ele abre mão na palavra a próxima vereadora é a vereadora Chiara Ranieri Bassetto do Democratas abriu mão na palavra o próximo vereador é o Edmilson Marinho da Silva Júnior que também abriu mão na palavra e o próximo é o Vanderlei Rodrigues Júnior Vanderlei Rodrigues Júnior na sequência o próximo vereador que está escrito é o vereador Guilherme Berriel que terá os seus 5 minutos no momento adequado pede a palavra ao vereador Vanderlei Rodrigues Júnior terá por até 5 minutos senhor presidente falamos bastante hoje já na nossa fala no Ródio Oradores mas ainda tenho dois assuntos para ser tratados um deles pedi para a TV Câmara colocar para a gente algumas fotos referente a alguns serviços da CPFL que estão sendo feitos aqui na cidade de Bauru a CPFL está trocando os postes através de uma não sei se através de uma empresa está trocando os postes da nossa cidade só que olha o que está acontecendo eles quebram a calçada da pessoa eles demoram para arrumar quando arruma é de qualquer maneira fios jogados pelo passeio quando os fios não estão pendurados pelo poste pode repetir as fotos por favor TV Câmara então nós estamos recebendo reclamações dos munícipes da nossa cidade eu estive já conversando com o Eduardo algumas semanas atrás mas essas fotos essa denúncia ainda não tinha chegado essas reclamações aonde estava sendo feita então a troca desses postes de energia pela cidade de Bauru mas os munícipes estão reclamando da qualidade do serviço aonde demora-se para ser feito reparo nas calçadas quando não deixam fiação exposta quando não deixam fiação jogada pela via e pela calçada atrapalhando as pessoas de fazer então essa circulação então nós vamos encaminhar sim essas reclamações ao Eduardo da CPFL que sempre tem nos atendido é uma pessoa que tem um carinho muito especial com essa Câmara Municipal sempre que a gente encaminha aqui os questionamentos encaminha aqui as denúncias ou as reclamações tem atendido aos vereadores então eu vou encaminhar o Eduardo essa situação da CPFL dessa prestadora de serviço que está deixando esses fios que está deixando esse serviço meio que pela metade ou numa qualidade não muito legal até a sua conclusão tá uma outra situação que nos chegou é uma denúncia a qual nós vamos fazer através do artigo 18 aqui da Câmara Municipal é para que esclareça tá chegou uma denúncia para a gente que existe alguns equipamentos que estaria aí é vamos colocar assim desaparecido que seria para atender as pessoas do Minha Casa Minha Vida lá do Manacaz projetores que teriam que está agora disponível para as pessoas de lá do Manacaz esses equipamentos não sabem se aonde se encontram tá chegou essa informação para a gente essa denúncia então nós vamos pedir através do artigo 18 para que a Prefeitura nos esclareça aonde estão esses equipamentos se estão em algum lugar tem que ser colocado à disposição dos moradores do Manacaz algum equipamento que tenha sido comprado ou adquirido para esse programa habitacional tem que estar à disposição da população se esses equipamentos foram aí de alguma maneira levado para algum lugar ou usado em alguma secretaria tem que ser dado conta desses equipamentos então nós vamos solicitar através de artigo 18 para que a Prefeitura nos informe se existem esses equipamentos aonde que estão e se esses equipamentos de alguma maneira sumiu alguém vai ter que ser responsabilizado por esses equipamentos nós já estamos solicitando através do artigo 18 para que a Prefeitura nos esclareça a respeito desses equipamentos eletrônicos que teria que estar à disposição das famílias dentro do Minha Casa Minha Vida ou das famílias do Manacaz então aqui nos chegou essa denúncia nós não podemos prevaricar nós temos que pedir informação e saber de fato se existe aonde está esses equipamentos então agradeço a minha oportunidade presidente na explicação pessoal agora sim o próximo vereador é o Guilherme Berreal Cardoso do MDB que pede a palavra e a terá por até cinco minutos senhor presidente olha eu realmente eu fiquei muito triste com o falecimento do doutor Carlos Eduardo Araújo Antunes presidente do Instituto Nair Antunes é porque eu conheço ele há anos a gente foi vizinho ele morava na frente da minha casa e ele salvou minha vida e quando eu tinha 14 anos eu me cheguei no revólver do meu irmão eu tomei um tiro de 38 aqui em uma roupa que eu tenho a bala na perna até agora e na frente da da casa do meu pai morava o o doutor Luiz Casati Alvarez que já foi diretor da faculdade de odontologia de Bauru e eu estava sozinho em casa quando tomei o tiro e daí eu fui na casa do doutor Casati e ele me socorreu e já chamou o doutor Carlos Eduardo Araújo Antunes que foi lá me ajudar e os dois me levaram na beneficência portuguesa tentando salvar minha vida então eu fico muito triste porque eu tinha uma consideração por ele assim muito grande muito grande mesmo e eu quero deixar meus sentimentos a dona Julieta Bernardine Antunes que é esposa dele ao doutor o doutor Marcelinho eu chamo ele de Marcelinho porque a gente cresceu junto que é o filho dele que trabalha lá no instituto a doutora Lília e a doutora Adriana que são os filhos do doutor Carlos então eu fico muito triste até desculpa eu eu tá emocionado porque eu tinha uma ligação muito forte com eles né por esse fato dele ter me ajudado a salvar minha vida e é uma pena viu tô muito triste realmente tá obrigado obrigado vereador próximo vereador a fazer luz da palavra o nobre vereador Marcos Antônio de Souza e a terá por até cinco minutos senhor presidente também na linha de um voto de pesar gostaria de ler aqui pedir licença para as vossas excelências que foi uma solicitação muitas pessoas que entraram em contato conosco e muitos vereadores também já solicitaram um minuto de silêncio então gostaria de fazer a leitura aqui de um voto de pesar é com profundo sentimento que presto meus votos de pesar a família Jansson pelo falecimento do senhor Guilherme dos Reis Pereira Jansson ocorrido no dia 30 do setembro de 2021 aos 62 anos de idade apontado como o segundo pesquisador mais influente na ortodontia de todo o mundo em um ranking que levou as citações pelos seus pares em artigos científicos publicados entre 2007 e 2017 Guilherme Jansson era vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru na FOB USP e também superintendente substituto do Centrinho professor titular do departamento de odontopediatria ortodontia e saúde coletiva da unidade e superintendente substituto do hospital de reabilitação de anomalias cranofaciais aos seus familiares principalmente aos seus irmãos Reinaldo, Suzana, Marcos e Vinícius Fique registrado esse póstumo reconhecimento a um dos maiores nomes do mundo da ortodontia e por toda sua dedicação acadêmica sempre no mais alto nível de exemplo e admiração Fica aqui a homenagem desta presidência em nome dos vereadores e dos munícipes que entraram em contato comigo durante esse final de semana vou pedir também nos meus minutos finais algumas imagens para a TV Câmara por favor eu havia separado algumas imagens se a TV Câmara estiver no jeito eu agradeço mais um furto de cobre e de fios na nossa cidade ah vereador mas já está repetindo não é um novo ponto unidade da saúde da Vila Falcão foi o alvo desta vez levaram toda a fiação por sorte não teve problema de perda de vacina nessa unidade então fica aqui o nosso registro e a pergunta se a Secretaria Municipal de Educação para resolver os problemas dos furtos nas unidades escolares contratou uma ronda escolar que fica passando durante toda a noite durante toda a madrugada nas escolas o que o município está aguardando para que se contrate o mesmo tipo de serviço para cuidar das nossas unidades de saúde e também dos poços artesianos do DAE é um assunto que não pode ficar somente na tribuna da Câmara Municipal como tantos outros assuntos que a gente traz para cá mas não consegue avançar com o Executivo então vou levar esse assunto a Prefeito e eu espero que o Executivo se prepare para isso fica mais barato você contratar uma segurança do que você fazer a reforma dessas unidades e o pior deixar a população sem o atendimento acho que isso daí não tem preço não tem como mensurar um valor de dinheiro quando você não consegue fornecer água para o bairro porque os fios foram furtados você não tem como mensurar valor quando a pessoa vai até a unidade de saúde e não pode ser atendido por conta de um furto como esse então é passado a hora temos uma quadrilha atuando na nossa cidade e nós não podemos ficar contando com a sorte então fica essa solicitação ao Executivo nós precisamos de seguranças nas nossas unidades seja de saúde seja nos postos do DAE não dá mais para tolerar essa quadrilha que vem furtando fios de cobre na nossa cidade senhor presidente do mais meu minuto final mais uma vez parabéns Bauru pelos 125 anos parabéns a todos os servidores dessa casa parabéns a todos os servidores da Prefeitura Municipal em especial os servidores da área da saúde que são os guerreiros e que estão conduzindo e combatendo essa pandemia na nossa cidade parabéns a todos os servidores em especial os da saúde que estão na linha de frente combatendo a covid muito obrigado senhor presidente desejo uma excelente sessão ou semana a todos obrigado próximo vereador inscrito vereador José Roberto Martins Segala do Democratas que abre mão da palavra agora em atendimento ao requerimento de vereadores guardaremos um minuto de silêncio e homenagem póstuma todos os vereadores aqui pediu para Guilherme dos Reis Pereira Jansson professor doutor o vereador Manuel Lozila pediu aqui para Osni Limeira os vereadores aqui o Carlinhos do PS o Berriel Vanderlei o doutor Segala pediu para o doutor Carlos Eduardo Araújo Antunes doutor Segala e o vereador Borgo pediu também para o juiz de direito Paulo Roberto da Silva Passos a vereadora Chiara Ranieri pediu para Francisca Guerrizi Vieira e o vereador Marcelo Afonso pediu para José Carlos Carlos Bueno todos em pé por favor oi 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.